A Câmara de Lisboa A Câmara de Lisboa Nós vamos ter agora três apresentações que deverão ao todo ser até às 19 horas Depois vamos ter um período de debate de 30 minutos Em que todos podem fazer perguntas aos nossos oradores E depois fazemos uma conclusão final sobre este encontro E sobre aquilo que aprendemos aqui em termos de experiência Portanto, ali em primeiro lugar o David Val Ele é licenciado em Geografia e Ordenamento do Território Mestre em si, em Sistemas de Informação Geográfica E doutorado em Arquitetura, Planeamento e Paisagem E está aqui em representação da Academia Como professor na Faculdade de Arquitetura Depois a Engenheira Paula Teles Mestre em Planeamento Urbano Especialista com um currículo vasto Que demoraria quase ação toda para descrever E que irá fazer seguidamente a apresentação E que o Engenheiro do Ambiente e Mestre em Transportes O João Vieira que trabalha connosco através da Carris Portanto, ele é Diretor de Inovação e Estratégia e Ambiente Na nossa Operadora de Transportes Antes de começarmos a apresentação propriamente dito Gostava só, embora todos aqui estejam dentro deste tema E de facto é um dos temas mais importantes na vida da cidade Na verdade a mobilidade em si é vida A mobilidade é o que nos distingue de não estar vivos É o conseguirmos nos deslocar É o conseguirmos ir de um ponto A a um ponto B Assim que começamos a nascer A primeira coisa que fazemos é esta deslocação E esta lógica da mobilidade E aquilo que é em bom rigor Tem estado desde o início dos tempos E desde o início da constituição das primeiras aglomerações urbanas Em termos de urbanismo A verdade é que a mobilidade tem sido o motor Do nascimento, do crescimento e do desenvolvimento das cidades A própria Lisboa, o próprio nome vem do seu caráter Em termos de acessibilidade Enquanto transporte e via de mobilidade principal Que era o Rio O transporte marítimo é um bom porto Aquilo que é Lisboa Mas as cidades foram-se desenvolvendo Ao longo e através das suas infraestruturas Com a revolução industrial A parte ferroviária teve uma forte expressão Entretanto as suas infraestruturas Tanto ferroviária como viária Acabaram por fazer um crescimento Em que grande parte E principalmente o principal modo de transporte Primeiramente ao longo do século XX Foi o automóvel E vivemos um paradigma De as cidades começaram Progressivamente a ser construídas A ser pensadas A ser planeadas Portanto Eu Apesar de estar como diretor Eu sou neste momento diretor de mobilidade A minha formação de base é planeamento urbano e territorial E efetivamente Deixámos de pensar a cidade Ou de projetar Pensando Em primeiro lugar nas pessoas Começámos a pensar Ao longo do século passado E grande parte dos desenvolvimentos Foram feitos com base No carro Portanto Gradualmente E vivemos já há 20 anos Há 30 anos Estávamos a referir há pouco Que a tendência se começou a inverter E nos últimos anos Temos vindo cada vez mais A pensar e a refletir Em todo o mundo Que de facto Não só para atingir os níveis de descarbonização Que nos comprometimos a atingir Mas em bom rigor A forma de estar E de viver a cidade Deve ser com base Nas pessoas O conceito que E hoje vamos ouvir aqui Vários conceitos diferentes Que os nossos oradores Vão falar Da humanização das cidades Da questão dos modos ativos Como forma De projetar E de planear E pensar a cidade Em torno E as próprias Novas centralidades Como o principal Meio de deslocação Principal Meio de mobilidade Através De sistemas De mobilidade Ativos Mobilidade Pedonal Mobilidade ciclável Muito apoiado No transporte público Muito apoiado Efetivamente Numa forma De Nos Nos movimentarmos Que já neste momento É multimodal Ou seja Neste momento Temos efetivamente Vários meios de transporte Para chegar ao mesmo destino Cada vez mais Gosturamos que seja Intermodal Cada vez mais Ou seja O mesmo percurso Seja feito de vários modos Cada vez mais Possamos efetivamente Viver as nossas cidades De uma forma Mais saudável Conseguindo Efetivamente Fazer aquelas Deslocações Diárias Nos bairros E aquilo que Nos traz hoje E focando Aqui a questão É efetivamente A mobilidade do bairro Claro que Lisboa Como cidade capital E como principalmente Capital da área Metropolitana de Lisboa Tem aqui duas vertentes Diferentes em termos de mobilidade Tem uma vertente De um belico Desta área Grande de área Metropolitana Portanto com deslocações Pendulares fortíssimas Em que o polo central É Lisboa Portanto E temos Temos que ter Uma estratégia global Para isso E temos depois De facto Estes A mobilidade ao nível De bairro De distrito urbano Mais local Que nos permite Fazer aquelas Deslocações De menos de 3 km De menos de 5 km Aquilo que são Mayoritárias Na área Metropolitana E maioritárias Aqui em Lisboa Portanto E é este foco Que hoje Estes nossos Ilustres Convidados Irão explorar Portanto Como é que De facto Sendo hoje E tendo hoje Total Noção E vamos dar dicas No fundo Que é o que eu espero Para podermos desenvolver Um planeamento urbano Sustentável Em Lisboa Portanto Completamente consolidado O meu colega O arquiteto Paulo Diogo Inaugurou a sessão E de facto É muito importante O urbanismo E a mobilidade Estarem a trabalhar Articuladamente Portanto É muito importante Que a regeneração Que fomos fazendo Nos últimos 10 anos Ao nível da cidade Ao nível do espaço público Introduzindo Novas Novas infraestruturas Em termos de 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 modos suaves Nos possam Garantir De facto Um caminhar Seguro Transformando a cidade E com foco Nas pessoas Que Eu abracei A função pública Há quase 30 anos E de facto A minha missão É trabalhar Para cuidar E para melhorar A vida das pessoas Portanto É isso que me move E é por isso Que estou aqui Para vos ouvir E para depois Todos podermos Questionarmos Fazer-vos Várias perguntas Para aprendermos Um pouco mais E tirarmos De facto Aquilo ações Para nos permitir Desenvolver o nosso trabalho Conjuntamente Mobilidade Urbanismo E restantes Serviços da Câmara Eu daria A palavra Neste momento Ao arquiteto Ao geógrafo Arquiteto Ao professor David Val Uma pessoa Que eu muito estimo E que tem Vai nos falar Também De uma questão Que é fundamental Que é Há pouco Estávamos a falar Previamente E falámos De facto Tudo foi inventado Ou já a grande parte Das coisas Foi inventada A questão aqui é Em relação Bens de marketing Ir buscar a informação Certa Saber o que é que Aconteceu Nas outras cidades Tirar exemplos De como é que Resolveram os problemas E podermos Utilizar e tirar Esses boas Bons ensinamentos Na nossa cidade De Lisboa O David Irá falar Um pouco Sobre isso Em relação A Europa Numa rede Uma parte Avançando Só um pouco Em termos De mobilidade Que de facto É mobilidade Pedonal Faz parte Da mobilidade E nomeadamente Aquilo que Temos vindo A trabalhar Um pouco Na cidade De Lisboa Um pouco Por todo o país De uma estratégia De mobilidade Pedonal Acessível A todos O David Irá iniciar A sua apresentação E nós vamos Tentar sentar ali Também para Conseguir vê-la Da melhor forma Obrigado por estarem presentes Muitas caras amigas E conhecidas Espero que não seja Por isso que não me critiquem E façam perguntas Porque temos aqui É para discutir Ora bem Eu hoje vou falar De uma coisa Que é um bocadinho Diferente Do que normalmente faço Como me convidaram Na qualidade académica Disse bem Vou trazer então Qualquer coisa mais De âmbito Analítico E vou-vos mostrar Um trabalho Que publicámos agora Há pouco tempo Que foi um estudo Ambicioso De comparação Da acessibilidade Pedonal Usando o famoso Limear dos 15 minutos Que toda a gente já ouviu falar Da acessibilidade dos 15 minutos E perceber no fundo Como é que nós estamos na Europa Como é que nos posicionamos Essa é que era a grande questão De partida E outra também Que tem a ver Com aquele logotipo Que vocês veem ali em baixo O MASTIC Que foi feito No âmbito desse projeto De investigação Que está a decorrer Que tem a ver Com a mobilidade Como um serviço Portanto é a parte do MAS E desigualdades Socioterritoriais E no fundo A ideia Deste projeto É Nós sabemos Que os transportes Criam desigualdades Socioterritoriais E queremos saber Até que ponto É que a mobilidade Como um serviço Se quisermos De maneira simples A mobilidade partilhada Pode ajudar A reduzir Ou por sua vez Está pelo contrário A aumentar Estas mesmas desigualdades E portanto No âmbito desse projeto O que nós queremos saber É ok Estou lá o ponto de partida Quais são as desigualdades agora E sendo Sabendo que Como estava a falar O Pedro Diniz O modo pedonal É fundamental E há quem Inclusivamente Considera Que o modo Transporte público É um modo ativo Porque na realidade Passamos Se calhar Metade do tempo A andar Ou à espera Do autocarro Ou do metro A questão que se colocou Foi esta então Como é que são Quais é que são As condições De acessibilidade Pedonal Nas cidades europeias Mas não só Uma visão Portanto Da sua própria descrição Mas uma visão De medição Dessas mesmas desigualdades Eu devo dizer Que nós sabemos Quando falamos em mobilidade E para responder À pergunta do encontro Que é que mobilidade Queremos para o bairro Na realidade A mobilidade É consequência Fundamentalmente De duas coisas Que nós sabemos Uma é As nossas condições Socio-económicas Que são determinantes Socio-económicas E demográficas Que são determinantes Na escolha modal Se eu tiver crianças Se eu tiver um carro Da empresa Por exemplo Que é o elefante Na sala Que normalmente Não se fala E outro tipo de coisas Vai-me necessariamente Condicionar a escolha Do modo Mas o outro aspecto Que nos interessa a nós Admito que a grande parte Aqui dos presentes Sejam arquitetos Urbanistas Ou interessados No território Que são as condições De acessibilidade Que o território tem Portanto O que eu vos vou mostrar É Tem a ver fundamentalmente Com esta questão Das condições de acessibilidade O desafio Nós vemos muitos estudos Deste género Nos Estados Unidos Por exemplo Na Europa não é fácil Porque não há Um conjunto de dados Universal Que possamos usar Para comparação E eu vou explicar Aqui um bocadinho rápido E não vou perder Aqui muito tempo Mas só para vocês Depois quando reagirem Verem o que são os limites Dizerem Epá não é esse o limite de Lisboa Não é esse o limite O que seja Pronto O que é que se fez Nós tentámos encontrar Este trabalho foi tudo feito Com dados abertos Portanto pode ser todo replicável Já agora os resultados Estão todos disponíveis Podem-se fazer o download Em formato SIG Ou PDF Ou o que quiserem Mas basicamente Então começámos por ver Que cidades é que existem Na Europa Usámos os dados Do Eurostat 864 cidades Depois fomos ver Bem isto a ser Vamos escolher Cidades com mais de 100 mil habitantes Fomos buscar os dados De população Por exemplo Só nisto É curioso Que se nós formos A 2020 Não temos dados Para as cidades todas Se formos a 2019 Não temos cidades Não há nenhum ano Que nos dê tudo Portanto usámos o mais recente De todos os dados possíveis E foi assim Que selecionámos As cidades com mais de 100 mil habitantes E depois para usar A rede A rede pedonal Que também é uma discussão grande Podemos depois falar disso O que é que é a rede pedonal verdadeira Mas no fundo O que o senhor usou Foi a rede pedonal Tal como vem Descrita no Open Street Map Portanto que são tudo O eixo norte-sul desaparece A segunda A sociedade por lá desaparece E aparecem todos os eixos viários Nos quais é possível Andar a pé Mais eixos Mesmos exclusivos Para andar a pé Portanto nós é que queremos Dir a acessibilidade Portanto a acessibilidade Eu juro que toda a gente sabe Mas no fundo estamos a fazer Para uma determinada origem Queremos saber Como é que chegamos A um determinado destino Que origens é que consideramos Bem como queríamos comparar cidades Consideramos que tudo o que eram nós Dessa mesma rede pedonal Era um potencial de origem Então todos os cruzamentos De toda a rede viária Isto dava uns quantos milhões De pontos E portanto o que nós decidimos Foi representar E os mapas que eu vos vou mostrar Através de hexágonos Que cobram a cidade toda Utilizámos uns dados da Uber Está tudo disponível Também como vos disse A um nível 10 Que corresponde mais ou menos Um hexágonos Com cerca de 65 metros Não é rigoroso Porque enfim Para o norte Depois há destruções É mais ou menos Um quarteirão Corresponderá mais ou menos A um quarteirão E portanto ficámos Com cidades pequeninas Como esta Santa Coloma De Gramenet Acho que em que se diz Com 439 cidades E cidades muito grandes Neste caso Berlim É maior Porque Londres Curiosamente Ao luz da Europa Não é uma cidade Londres são várias cidades É Westminster É Tower Hamlet E por aí fora Portanto no final Estamos a falar De 4 milhões e 300 mil Observações E é no fundo Esses dados Que vos vou mostrar Os destinos O que é que nós Queríamos fazer Portanto temos As origens Vamos aceder-nos a onde Usámos novamente O Open Street Map E fomos buscar Tudo o que era Classificado como Amenidades Craft Que tem a ver com Coisas industriais Lazer Office Shopping Por aí a fora E também Tudo o que são Edifícios não residenciais Porque há sítios Que estão representados Como pontos Mas por exemplo A Faculdade de Arquitetura Não está representada Como um ponto É um polígono Portanto tivemos Que buscar esses polígonos E também convertê-los Em centróides E depois extrair tudo O que sejam Que digam que não são públicos Ou que não são privados Ou que são de Customers Only E por aí fora Outra coisa também importante Para controlarmos Efeitos de fronteira Que é uma coisa Conhecida na geografia Nós quando temos um território E fomos medir a acessibilidade Se eu não considerar Coisas para além dos limites Os limites ficam sempre Com acessibilidade pior Porque pode haver uma farmácia Do outro lado Estou no limite de Lisboa Com a Amadora Pode haver uma farmácia Na Amadora Se eu não a considero Aquela pessoa diz Não ter acesso a uma farmácia Pode ter reputado Do outro lado Para todas as cidades Não tiveram Mais um quilómetro Para todo o lado E depois Que medidas de acessibilidade É que nós desenvolvemos Desenvolvemos duas Uma primeira Que é aquela mais comum Que é a partir De cada ponto Quantos destinos É que eu consigo Aceder E um segundo Que é aquela que se vê mais Em tudo o que é Literatura de acessibilidade Mas desenvolvemos Aqui um segundo Que no fundo É a grande razão De vos trazer este trabalho Também para mostrar este indicador Que me parece Que é muito interessante Porque nos dá Uma leitura diferente Que é um indicador Que chamámos variedade E a variedade Não é bem um indicador De diversidade Mas é como se fosse Um indicador de diversidade Porque a diversidade No fundo O que nos diz É quantas coisas Diferentes temos Por exemplo Cafés Supermercados Escolas E depois Não só cafés Escolas Mas a sua distribuição Relativa dentro Destas três classes E o que nós dissemos Foi bem Isto não faz muito sentido Porque por exemplo Cafés há muitos E escolas há poucas E então o que nós quisemos Foi medir um indicador De variedade Classificámos Tudo o que eram Possíveis destinos Em dez tipos Que já vos vou mostrar A seguir E fomos ver Se a partir de cada ponto Eu consigo aceder A um, dois, três, quatro Ou zero Até dez Destinos possíveis Independentemente Dentro de um destino Estarem quatro cafés Ou cinco Tenho um café Tenho um não sei o quê Pronto Os destinos foram estes As tipologias Portanto educação Saúde Desporto e recreio Cultura e lazer Diríamos São aqueles fundamentais A nível de equipamentos coletivos Se quiserem Depois temos A questão dos espaços verdes E com isto Fechamos Se quiserem As questões Que estão No domínio direto Eu tenho uma discussão Disto Porque estávamos a apresentar Um trabalho semelhante Que estamos a fazer Aqui para Lisboa Digamos Isto está no domínio direto Da Câmara Depois temos A parte do comércio A restauração Tudo o que é alimentação Portanto supermercados Mercerias Por aí a fora O comércio De uma maneira geral Tivemos aqui Muita discussão Como é que havíamos De pôr o comércio Mas decidimos o comércio E vai todo como um bolo As questões da religião E depois tudo o que são Serviços públicos Portanto seja A própria Câmara Uma junta de freguesia As finanças Por aí a fora Ok? E portanto o indicador O resultado disto É se eu a partir Da minha casa Consigam em 15 minutos Ou não Aceder a um De zero A dez Coisas destas Independente de ter Quatro igrejas Ela contou só uma vez Como é que nós Depois medimos Portanto 15 minutos E aqui uma coisa Que eu também quero discutir É o que é que são 15 minutos O que é que são isto De 15 minutos 15 minutos para quem? Andar como? A que velocidade? E então O que é que se considerou? Considerámos Bem Não há de facto Um valor único Quatro quilómetros à hora Que é aquilo Que toda a gente diz Mas muita gente Não anda a quatro quilómetros à hora A minha vizinha De baixo não anda a quatro quilómetros à hora Eu se calhar ando a cinco ou a seis Porque ando depressa E portanto o que nós fizemos Foi Três vezes Portanto no fundo Medimos os tais Quatro milhões de pontos Três vezes E considerámos 0,7 metros por segundo Portanto há mais ou menos Dois quilómetros e meio à hora 0,9 metros por segundo 3,24 quilómetros à hora E alguém que já andará Mais depressa Um virou um Os resultados que eu vos digo Que vos vou mostrar São o resultado da média Das três Das três Patamares Que responderão Aqueles valores ali Pronto E por fim Agora vou acabar com a parte da metodologia Desculpem lá Estou aqui a parte mais chata Eu esqueci de ver Que horas é que começou Portanto Pedro Manda-me calar Quando for Medimos desigualdade com o Gini Portanto não sendo o Gini Como diz o que toda a gente conhece Mede a desigualdade De rendimento Não sendo de rendimento O termo correto a usar É o pseudo O coeficiente de Gini E portanto o que nós medimos Foi dois Um territorial Portanto comparando os territórios Uns com os outros E outro baseado na população Porque obviamente eu posso ter sítios Que têm uma possibilidade muito pequenina Mas não vive lá ninguém E tenho outros sítios Que é muito diferente Ter um sítio onde há uma possibilidade pequena E vive muita gente Portanto ponderámos Demos um peso À população Residente Por exato Ora bem Parte mais interessante Então agora Resultados O que é que nós temos Eu tenho aqui esta tabela Eu pus ali umas cores Porque aquilo é horrível De mostrar Não é? Uma tabela com um monte de números Mas no fundo O que vocês veem É As médias Para cada país Portugal Eu pus ali em bolto Ali Portugal tínhamos 16 cidades E temos os tais dois indicadores De total de destinos Em média das 16 cidades Valor mínimo Valor máximo E depois os valores da variedade E vemos que Portugal De uma maneira geral Não está muito bem classificado Estamos em valores médios Estamos no amarelo Ok? Se repararmos aqui do lado esquerdo Também vemos que este indicador De variedade Que é o que está Tinha ali uma coisa Uma palavra desapareceu Que é aquele A Tem uma distribuição mais normal Portanto Ou seja Nós conseguimos mais Ter uma distribuição interessante Desta característica das cidades O lado direito O número de destinos Vemos que há muitas cidades Onde a partir de cada ponto Em média Se chegará a 30 40 coisas diferentes Mas depois há muitos outliers Aquela cidade ali Que são quase 600 É Westminster Posso-vos dizer Que é aquela que tem A partir do qual Acedemos a muita coisa diferente Cá estão os mapas Se calhar é a parte mais interessante Para vos mostrar Este é o indicador Do tal total de destinos O que vocês veem do lado direito É uma seleção de 12 cidades Que nós usamos Para ilustrar as diferenças Que se consegue ver Peço desculpa Aquelas Principalmente ali embaixo Não se vê muito bem E agora Claro Como estamos em Lisboa Ampliei aqui Lisboa O que é que nós vemos aqui Olhando para este mapa Nós dizemos Bem, temos aqui uma cidade Que de facto tem dois centros Consegue-se ver dois centros Um centro principal Do centro histórico Um segundo ali Na zona das Avidas Novas E depois dá a ideia Que há muitos sítios A partir dos quais Acede-se a pouca coisa Ora, a questão que se coloca Isto eu diria O calcanhar daquilos Da acessibilidade É que aceder a pouca coisa Não quer dizer Que seja necessariamente Mal Se nós conseguimos Aceder a coisas diferentes E aí está mais uma vez Eu não preciso aceder A 50 cafés Para dizer que Estou num sítio Onde é possível Andar a pé E então Ah, já agora tenho a mesma coisa Também aqui com Algumas cidades portuguesas Selecionadas mais ou menos À sorte Ok E vemos que Todos estes mapas Nos representam Situações Por exemplo O Porto Aqui em baixo É uma cidade Muito mais Monocêntrica Do que não se vê Um segundo centro Como Lisboa Mas se formos ver Por exemplo Ali a Amadora Já também temos Os dois centros Um que é o centro da Amadora Outro que é ali Aquela zona da Alfragide Por exemplo Ok Volto a dizer Se vocês dizerem Epá, o Seixal Isso não é o limite Isto é o limite oficial Da cidade do Seixal À luz da União Europeia Ou por exemplo Setúbal Também tem Muito diferente O que é o centro da cidade E depois aquela zona Da Azeital Estava a dizer O aceder a pouca coisa Pode não ser mau E então fomos ver O indicador de variedade Este indicador de variedade Que é o tal Que varia entre 0 e 10 Dá-nos uma leitura Completamente diferente Diz-nos assim Lisboa é um paraíso Ok É a leitura que nós temos Aqui deste mapa Basicamente A partir de qualquer Sítio da cidade Em 15 minutos Nós conseguimos aceder A pé Nós conseguimos aceder A 10 coisas diferentes 10 coisas de tipos diferentes Ok O que mais uma vez E aqui posso-vos dizer Lisboa neste aspecto É das cidades Que apareceu como melhor Da amostra Das 585 cidades Ok Não é Por exemplo Aqui estas cidades Mais para baixo Vocês veem que começam a haver Muito amarelos Quando vemos aqui Mais uma vez As mesmas cidades portuguesas Trouxe-vos aqui Só apropriada Vemos mais uma vez Que a situação também Não é exatamente igual E por exemplo Voltando a usar Eu peço desculpa Que eu tenho mais cores Do que vocês estão a ver ali Tenho mais tons de cor Mas ali no caso da Amadora Por exemplo Aqueles dois centros Que no primeiro mapa Nos diziam Um é um sítio vermelho E o outro é mais ou menos Na realidade eles são iguais Do ponto de vista Do que é importante Para andar a pé Eles são iguais Ok As pessoas conseguem Na mesma aceder Atenção a uma coisa Podemos também depois Discutir isto Isto é a rede Pedonal Do Open Street Map Não tem em consideração As questões da infraestrutura Que ficará para outras calendras Ou seja Se o passeio é largo Se o passeio não é largo Se está em boas condições Se é seguro Por aí fora Ok Portanto podemos ver isto Se quiserem Como um potencial De acessibilidade Que estas cidades Ofrecem Ok Depois agora Só para acabar Aqui a parte mais Da O que é que a gente conclui Uma coisa interessante Que nós concluímos É que quando comparamos Os dois indicadores Isto são as médias Estes pontinhos Cada um São os pontinhos Os valores médios De cada cidade O que nós vimos Foi esta relação Exponencial Negativa Não é E isto é interessante Aliás Com decréscimo negativo E é interessante Porquê? Porque no fundo O que nos diz É nós não precisamos De ter Muita coisa Para conseguir ter As tais variedades Ok Aliás Chega a uma determinada altura Aqui por volta deste Enfim Um pouco menos de 100 Que começamos a ter Rendimentos marginais Decrescentes Não é Quanto mais Coisas temos Na realidade Não conseguimos A garantir Muito Essa variedade E outra coisa Também importante Que foi Então será que isto varia A questão que nós fizemos Será que isto é diferente Em função da densidade Todos nós sabemos Que a densidade É assim um valor Enfim Vale o que vale Porque também Muitas vezes é usado Como um proxy Do que é uma cidade E o que nós Encontramos aqui É um valor Que eu não estou De todo a querer E quero fazer Essa declaração Explícita A dizer que aquilo É uma descoberta É simplesmente Uma sugestão Mas aparentemente Nós fizemos A mesma relação Entre o indicador De variedade E a densidade De cada cidade Apercebe-se que A partir dos 75 Habitantes por hectare Na realidade A densidade Começa a ser Uma coisa má Já não é uma coisa boa Ok? Portanto Conseguiremos ter Cidades com pouca densidade Não conseguimos Ter muita variedade Mas a partir De um determinado ponto Não se ganha nada Digamos assim Em ter mais Densidade O gráfico Do lado direito É exatamente A mesma coisa Para a relação Com o total de destinos Que aí sim O que nós conseguimos É mais coisas Mas não necessariamente Coisas diferentes Fizemos depois A mesma coisa Desagregada Por tipo de cidade Por dizer Ah está bem Mas isto é verdade Em todas as cidades Ou pode ser diferente De uma cidade pequena Ou uma cidade média Então tendo aqueles Quatro patamares De dimensão de cidade Portanto cidades Entre 100 e 250 mil habitantes 250 a 500 Lisboa estará ali no terceiro 500 a 100 mil 500 a 1 milhão Perdão E mais de 1 milhão E o que nós vemos É que Na realidade Esta tendência Da densidade Conseguir contribuir Para o aumento Da variedade É na mesma Regista-se na mesma Independentemente Da dimensão Da cidade E por fim E a última coisa Que vos queria falar Então as questões Das desigualdades Ok Já percebemos Como é que é Os indicadores Mas como é que Estes indicadores Até que ponto É que são É que estão a criar Maior ou menor desigualdade E o que nós temos Aqui a ver É as relações Das desigualdades Da variedade Duma e de outra Da população E do território E o que nós vemos De uma maneira geral É que a desigualdade Territorial Que é Este que se lê Aqui no eixo Do X É maior Do que a desigualdade Populacional Ou seja O que é que isto nos quer dizer Está-nos a dizer Que no fundo Felizmente Os sítios Com pior acessibilidade Também são aqueles sítios Onde reside menos pessoas Ok E os sítios Com maior acessibilidade São os sítios Onde residem mais pessoas Portanto parece que as pessoas De alguma forma Procuram e valorizam Estarem localizadas Em mais Sítios com maior Acessibilidade Por fim Se compararmos O próprio indicador De desigualdade Com o indicador em si Aqui encontramos uma coisa Que à direita Que não estávamos à espera Que é aqui à esquerda Estávamos à espera Que é quanto maior a variedade Portanto uma cidade Com sítios Tipo Lisboa A desigualdade também é menor À direita não encontramos isso Portanto a relação Não é significativa Ou seja Não é pelo facto De eu estar num sítio Como Westminster Onde tem muitos destinos Que é por isso Eu vou ter uma desigualdade menor Dentro desse mesmo território Ok Portanto apenas verificámos Para o lado Para o esquerdo E mais uma vez Feitas as mesmas coisas Por grupo de cidade E por densidade Vimos que a tendência Que tínhamos observado A nível geral Também se mantinha Portanto Quanto maior a cidade Menor a desigualdade Quanto maior a densidade Menor a desigualdade Em linhas gerais É isto que eu estou a querer A querer dizer Para concluir Primeira coisa Curiosamente Aquela ideia De que estamos na Europa Nos Estados Unidos A acessibilidade é má Na Europa é muito boa Não é verdade Encontramos de tudo Digamos assim Encontramos sítios muito bons Mas sítios também maus Este indicador Do total de destinos É interessante Para comparar Sítios dentro da cidade Mas é pouco útil Para nos dizer Se é bom ou se é mau Parece-nos que é mais interessante Usar o tal indicador Da variedade Porque nos permite Comparar também Entre as cidades Dentro delas próprias Mas cidades diferentes No nosso caso Os valores médios Variaram neste caso Entre 1.2 e 9.6 O valor médio da cidade Portanto e tal Reforça aquilo que eu disse Inicialmente Que hoje Me movou uma grande Diversidade de situações Aquilo que reforcei Ao bocado Portanto há aqui E isto é um bocadinho Uma aprendizagem Que há um rendimento Marginal decrescente Entre estes indicadores Ou seja Eu acho que é mais importante Olhar Não tanto se as pessoas Conseguem aceder a muita coisa Mas de facto O que é que elas conseguem Aceder E isto tem um bocadinho A ver com o discurso Da cidade dos 15 minutos Que nos diz que temos Que aceder àquilo Que é importante para nós Não sei lá o que isso quer dizer Mas no fundo São coisas diferentes Não é? E portanto Como eu vos disse Ao bocado Aquele indicador É bom para indicar Indica indigualmente O tal hotspot Assim um sítio importante O outro Consegue-nos dizer Muitas vezes Mais padrões policêntricos Que mesmo aquele sítio Que na primeiro mapa Nos dizia É azul No segundo diz-nos Não senhora Aqui é um sítio também Há uma pequena centralidade Há uma grande centralidade Que permite às pessoas Aceder aos seus destinos Por fim A questões das desigualdades Enfim Se calhar não vos interessa tanto Mas isto Era o foco do trabalho Os coeficientes da variedade São sempre inferiores Do total destinos Portanto Há menos desigualdade Medido de variedade Do que há Medido do total E a desigualdade Propilacional É sempre menor Do que a territorial Aquilo que tenho Dito há um bocado Por fim Acho que este é o último slide Que tenho Aquele resultado Só para chamar a atenção Aquele resultado Que nós estávamos inesperado Que é Ok, a variedade Está fortemente relacionada O total destinos Não está O que é que se equaciona Aqui como possível Explicação Por um lado Nós sabemos Que as decisões De localização das atividades Servem uma lógica De aglomeração espacial E isto é uma coisa Que é complicada Quando queremos melhorar As condições de acessibilidade Porque posso ter Um determinado território Que tem mais condições Mas o sítio ideal Para o comerciante É localizar um sítio Com a sua loja Próxima de outra loja Parecida E aliás Os centros comerciais Vêm-nos mostrar isso O sucesso Da aglomeração Portanto É aquilo que na lei de Hotling Se chama O ideal Ai como é que se chama Agora não me lembro o nome Mas portanto A lei de Hotling Diz-nos que Aquela coisa Não se achava Dos vendedores Dos lados na praia Não é que nos diz No final A solução estável É quando os dois vendedores Estão no meio da praia Mas há uma solução Socialmente ótima É este o termo Que estava à procura Que é quando os dois Vendedores de gelados Estão separados E todas as pessoas Têm um vendedor mais próximo Mas muito dificilmente Economicamente Se consegue fazer Portanto Isso é uma primeira hipótese E a segunda hipótese Que nós levantamos É que de facto A população Tenta equilibrar As suas acessibilidades Às atividades necessárias Ou seja As pessoas escolhem Dentro do possível Isto é que agora Levávamos para uma discussão Até das questões de habitação E onde é que é possível viver Que valores é que há Das casas associadas A estes títulos Com maior ou menor acessibilidade Mas de facto As pessoas têm uma perceção Digamos assim E tentam equilibrar Estes destinos Que são necessários E pronto Fica aqui Se quiserem Tiverem curiosidade Isto é tudo Open access Como vos digo Fica aqui o link Para fazerem o download Se assim vos interessar E com isto termino Muito obrigado Só um bocadinho mais Não tem problema Muito obrigado David Pela apresentação Se calhar Para não perdermos mais tempo Passaríamos já Para a Paula Que no fundo Nos vai Fazer uma apresentação Mais global Com mais exemplos Não académicos De prática E de intervenções Já realizadas Muito na ótica Dos bairros Que caminham Portanto A possibilidade De Mais uma vez Utilizar o planeamento Em termos de Mobilidade urbana sustentável Com base Na transformação Do espaço público Obrigada. Do Porto, saí de casa, fui a pé, fiz um quilombo, entrei na Casa da Música, fiz metro, até a campanha, de campanha, comboio Alfa até Lisboa, táxi até aqui. Depois ainda fui quase a pé até lá abaixo, porque queria ir a correr à FNAC para ver o meu último livro, se estava na prateleira ou não, porque a V. Exª vai ter que fazer a apresentação dele daqui a uns dias, o Paulo Pardelho, e portanto estão a ver. Uma correria, mas é assim que tem que ser, não é? Foi aquilo que a Bocatinho acabou de dizer, que é esses modos todos de mobilidade que nós temos que andar. Eu cumprimento todos, agradeço à Câmara Municipal, nas pessoas dos dois diretores municipais que aqui estão presentes, naturalmente, e cumprimento todos, sem exceção, e espero dar-lhes alguma novidade, que penso que não vou dar, porque as pessoas aqui em Lisboa estão sempre muito mais à frente que todos nós no país, mas pronto, estão, estão, é verdade, estão sempre muito à frente, mas é com muito gosto que aqui estou, e portanto agradeço o convite que foi formulado. Como sabem, eu sou uma fan de os modos pedonais, e na altura que tirei o curso de Engenharia Civil, passo a ouvir a dizer isto, porque ultimamente acho que fica muito bem, fui formatada toda para desenhar cidades para os automóveis, e portanto em 30 anos tive que dar uma cambalhota muito grande, e de repente perceber que tínhamos que inverter todo este pensamento, que todos nós aqui compartilhamos, de certeza, desta opinião. E tudo muito por causa destas questões, a urgência da descarbonização, nós que trabalhámos nestas matérias, já há muito tempo que ouvimos falar nelas, mas efetivamente antes do Covid, começamos nas televisões portuguesas a ter estas imagens, isto era quase inédito, porque não era normal termos estas imagens, só víamos quando eram nos Estados Unidos, na Califórnia, e termos estas tempestades, estes incêndios todos, era muito difícil. Efetivamente, hoje, todos nós que estamos aqui entre a mobilidade e o urbanismo, o planejamento do território, ou a geografia, nós temos que ter, naturalmente, esta preocupação da descarbonização, dos problemas que isto traz para o planeta, e da importância que tem o estudo da mobilidade e dos transportes, como um dos três pilares que lançam para a atmosfera grande parte das partículas, que vão depois dar esses problemas todos, e simultaneamente, diria eu que a segunda palavra passa para todos nós que trabalhamos estas matérias, que é, de facto, a questão da humanização. Há muitos anos que eu falava sobre elas, e eu acho que muitos engenheiros, principalmente, e alguns arquitetos, não, não, pronto, ainda não o levavam muito a sério, mas a verdade é que, eu ainda há bocadinho referia que, na minha perspectiva, o Covid trouxe-nos, finalmente, um marco na história de quem trabalha estas matérias. Eu sinto isso. Trabalho com o país todo, e não só. Ando de norte a sul e do interior ao litoral, e a minha conversa é a mesma há 30 anos. Aliás, quem quiser procurar os meus livros, escrevo, tenho muitas publicações, aquilo que eu escrevia há 20 e tal, está em dia, há data de hoje. E não me levavam nada a sério. Achavam que, aliás, o próprio meu pai, às vezes, dizia-me, ó Paulo, eu não sei, mas tu realmente andas com essas preocupações. E agora, depois do Covid, as pessoas perceberam que temos que ter não uma habitação, mas um habitat, temos que ter um espaço no entorno da nossa casa, precisamos, de facto, de ter ar para respirar, sítios para estar, sair de casa, apanhar sol, e então lá no Norte, não imaginam, as senhoras todas, estão todas a tomar vitamina D. Isso é verdade, porque eu estudo muito hoje a parte da mobilidade e da saúde. E, portanto, temos que aproveitar o espaço público. Significa, portanto, que a nossa pirâmide tem que ser invertida. E, portanto, acho que já todos que estamos aqui, aliás, é pena por vezes, se calhar estou a dizer muitas coisas que já todos sabemos, mas nós estamos neste modo de inversão da pirâmide, da mobilidade, e as nossas prioridades de trabalho, para quem trabalha estas matérias, são, naturalmente, os motos sustentáveis, o andar a pé, o andar de bicicleta. Dentro do andar a pé, as pessoas que têm mobilidade reduzida são uma das grandes preocupações que devemos ter e eu tenho desde que comecei a vida profissional e com muito carinho. E, depois, sim, os transportes públicos e toda esta questão das intermodalidades, das mobilidades enquanto serviço e, depois, então, finalmente, a questão dos automóveis. e não podemos ignorar e, quando falamos com autarcas ou com políticos ou com políticos ligados ao governo, nós, técnicos, temos que ser muito claros e muito determinantes e não podemos facilitar. Porque nós temos uma mobilidade no país que, em 2021, tem este panorama. 63% das locações são em automóvel e temos muitos distritos no nosso país que têm 80%. 80% no centro, Leiria tem a taxa máxima, 80% do distrito anda de automóvel para as locações de casa, trabalho, casa, escola e a pirâmide vem por aí abaixo e, portanto, e mais. Não trouxe aqui para não estar a chatear, mas, ao longo das duas décadas, estamos sempre a piorar. Estamos sempre a aumentar a taxa de motorização, estamos sempre a diminuir os transportes públicos e sempre a diminuir o andar a pé. E, portanto, temos que fazer aqui realmente uma revolução, justamente, porque hoje já muitos de nós também sabem que grande parte das locações têm distâncias muito reduzidas e há um bocadinho também que foi referido. E quando temos distâncias reduzidas temos que exercitar de outra maneira o nosso cotidiano, temos que pensar de outro modo e, felizmente, estamos numa altura do século que estamos a viver que penso que qualquer um de nós que está aqui na sala já não tem necessidade de andar de BMW para mostrar que está bem na vida. eu tinha um vizinho que é médico no Santo António no Porto e ele, no início, ia para o Hospital Santo António e ia de bicicleta e o porteiro não lhe abria a porta. Não acreditava que ele era médico. E ele dizia-me ao Paulo, eu não sei o que é que é de fazer. E como andava com outras coisas de andar de bicicleta e ele dizia-me eu disse-me eu sou doutor amanhã apareça lá com o seu BMW e depois diga-lhe olha, eu sou aquele que vinha ontem com aquele capacete com aquelas luzinhas para fazer a noite. E teve que ser assim para ele se acreditar e o deixar entrar com a bicicleta porque ele entendia que não era médico. E portanto, nós hoje temos que utilizar outros modos muito mais ativos e são imagens destas que nos dão alegria, que nos dão vitamina todos os dias. Ver estas praças para mim é um encanto. E eu ainda eu não me recordo de ver Lisboa com carros dentro, não me recordo. Não sei se aqui há alguém que se recorde. Recordam? Eu não. Felizmente eu não sou desse tempo. mas recorda-me de ver algumas praças maiores em Espanha com carros ainda na praça. Então pronto, vejam lá. Isto parece que é impossível, parece que é de outro mundo, de outro planeta, mas é assim. E a verdade é que a prática que tem acontecido nos últimos tempos e eu faço parte deste filme desencantado, também os meus filhos que hoje já são formados cresceram a andar no banco de trás do carro da mãe ou do pai. E levei-os até à universidade no carro, no banco, depois à frente, mas sempre levado do carro. Hoje, tenho o grande paradoxo da minha vida que infelizmente eu ando a ver como é que é de resolver isto, tenho funcionários em que os pais os levam ao trabalho. E levam ao trabalho. E alguns de longe. Porque os meninos não sabem andar a pé, não sabem andar a tocar, foram habituados a muitos confortos e não estão preparados para andar na cidade. E isso preocupa muito e é por isso que nos últimos dois, três anos depois de Covid eu já só quero estudar a relação da mobilidade com a saúde, como é que vamos mudar estas sociedades, como é que vamos dar mais autoestima, mais estresa, porque eu também contacto todos os dias com os jovens e não quero que lhes aconteça um mal terrível, que é não conseguirem se adaptar e perante um problema ficam com os olhos com lágrimas, não sabem resolver os problemas. Reparem, eu própria quando lhes digo amanhã ou para a semana vamos fazer levantamentos de campo para Faro entram quase em pânico quando eu, a coisa que mais quero é que digam que eu tenho que ir à Madeira ou tenho que ir ao Afonchal ou a Fuxelas e portanto isto preocupa muito. Tenho escrito muito sobre o assunto, tenho a felicidade de ser cronista de jornal de notícias e dar-me uma oportunidade também para escrever muito sobre este assunto e sobre a questão do andar a pé, do caminhar e de tudo aquilo que sempre tem sido hoje a nossa estratégia também nacional tenho referido e tenho sido uma fã sempre dessa matéria. Mas temos aqui uma preocupação e Lisboa ainda há bocadinho eu demonstrava estava aqui a chegar e a tirar uma fotografia que eu tiro sempre as mesmas fotografias positivas de ver a calçada que já não existe e os passeios que são mais confortáveis quase em tapete que são largos e que pessoas todas andam a caminhar e isso para mim eu partilho nas redes sociais eu envio porque é fantástico e este é o grande objetivo de vida que tem que nos mover na nossa matéria. E efetivamente há bocadinho referiu a mobilidade é de facto uma algo fantástico. Sem mobilidade não há liberdade. nós estamos nos 50 anos da liberdade sem mobilidade não há liberdade. Veja-se imagina-se cada um de nós sem poder caminhar livremente. O caminhar é o primeiro desejo de uma criança ou do ser humano é o caminhar que começamos a gatinhar e o último desejo que nós não cremos que aconteça quando formos idosos e eu sei que falo também com eles e saberão é deixar de andar e digo-lhes mais as grandes decisões do mundo são tomadas a caminhar há estudos científicos que mostram sobre este assunto. Portanto caminhar andar seja com andarilho seja com canadiana seja de seja do que for é realmente uma das grandes tarefas que nós temos pela frente quando desenhamos as cidades e quando percebemos que pessoas como estas viveram 106 anos e 103 anos a trabalharem que é fantástico esperemos todos nós podermos chegar aos 100 anos e podermos trabalhar se quisermos ou pelo menos fazermos algo que seja útil à sociedade isso são dados muito bons portanto hoje o que é que nós temos que fazer na minha modéstia opinião trabalhando há 30 anos nos municípios portugueses em várias formas dando aulas na universidade sendo empresária nestas matérias liderando alguns grupos também de pressão para ver se conseguimos mudar essas mentalidades eu penso que já não vamos conseguir muito fazer mudança cultural a pessoas com mais de minha idade sinceramente continuamos a ter carros nos passeios todos os dias aqui temos tido a polémica que eu também faço parte desses movimentos da sociedade em que os estacionamentos estão a ser colocados nos passeios até com sinais aprovados por regulamento como sabem do código da estrada que permite portanto vivemos neste paradoxo de saber que temos que ter passeios para caminhar mas também permitimos que os carros estacionem em cima deles e portanto eu já não vejo mais nenhuma solução que não seja mudar as mentalidades através dos jovens e das crianças e acho que é esse o caminho tem havido muitas ações a nível do país numa aposta muito grande na mobilidade e no planeamento da mobilidade sustentável em matéria dos modos escolares foram feitos vários planos de mobilidade escolar nos últimos meses ou no último ano e há um conjunto enorme de boas práticas no país a pôr as crianças a caminhar a tornarem a ganhar expressão os caminhos das escolas de norte a sul e isso dá-me felicidade são muitas as câmaras municipais que estão a trabalhar neste tema de tentarem paulatinamente fazer com que as crianças vão a pé para a escola ou vão de bicicleta Lisboa tem esse exercício já feito vai continuar a fazer tem Faro tem Braga tem Guimarães algumas situações no Porto etc de mais pequena à maior cidade eu estava na minha olhada há poucos dias também estavam a aparecer os corredores os comboios de crianças a caminhar e isso dá muita alegria porque nós temos batido muito por essa mudança e os pais nem sempre permitem porque sabem a maior parte das vezes nós não temos capacidade de dizer que a rua que é segura porque efetivamente não é porque nós temos estradas e não temos ruas por isso esta semana a crónica dos notícias que eu escrevi é do código da estrada ao código da rua portanto nós temos que mudar nós continuamos a ter um código da estrada que é lá dentro claro que tem algo sobre os peões sobre a mobilidade podonal tem algo sobre a mobilidade ciclável mas ele é ainda muito código da estrada as nossas cidades e as nossas vilas e as aldeias estão praticamente todas projetadas ainda para os espaços canais por carro e o que sobra é que sobra para passeio se sobrar senão não há passeio e isto tem que se inverter a hierarquia viária tem que mudar e nós temos que ter um pensamento de planeamento da cidade sustentável e pensando naquilo que são é a cidade das crianças é a cidade que tem que começar a caminhar de outra maneira e por isso eu tenho uma honra enorme hoje ter sido convidada pelo Alcaide de Pontevedra que muitos conhecem que é o presidente de uma rede ibérica a rede de cidades caminham e estou com eles e com os espanhóis a trabalharem no espaço ibérico nesta matéria e já disse há bocadinho tenho muita honra e gostava muito que as câmaras que aqui estão nomeadamente a de Lisboa aderissem este projeto que é simbólico financeiramente mas que também era importante para nós para a troca de experiências ligadas àquilo que é a promoção do caminhar e portanto aquilo que nós andamos a pedir pelo país inteiro e não só e pela Europa em particular é exatamente isto é num lugar qualquer que existe no nosso território e em particular quanto mais habitado e há bocadinho foi exatamente esse o exercício que foi aqui demonstrado a importância da acessibilidade e de nós termos destinos diferentes num espaço de 15 minutos mas para isso acontecer e para andarmos a pé nós temos que resgatar o espaço ao automóvel temos que fazer passeios maiores temos que introduzir ciclovias se for possível se não for o código da estrada aí sim diz que a bicicleta tem que partilhar com o automóvel e é por aí que tem que ser o caminho e então para poder partilhar temos que mudar a sinalética apertar os canais com várias metodologias nós sabemos que quando fazemos este tipo de atitude de desenho urbano e portanto vejam que o planeamento da cidade não está fora de estar integrado com a mobilidade nem com o desenho urbano nós todos temos que trabalhar aqui em sintonia e o que é que acontece nós vemos que o comércio começa a aparecer as planadas aumentam e o Covid veio demonstrar isso as crianças passam a poder brincar na rua os pais passam a poder levar os meninos para a escola o sistema de cortina verde começa a existir e se não existir temos que o ter porque hoje falar em mobilidade é falar nos sistemas verdes nós temos que reduzir a temperatura e temos que reduzir muito a temperatura só não caminhamos não temos hipótese como temos que ter muita atenção com as linhas verdes e as linhas azuis e por isso é daí e fico feliz de estarem aqui os dois diretores municipais porque realmente o ordenamento do território e o urbanismo não pode estar desfasado da mobilidade nós temos que reforçar a mobilidade suave num pensamento de ordenamento do território e de planeamento da cidade por isso sempre disse e continuo a dizer felizmente acho que estamos a chegar ao fim deste túnel difícil de em Portugal se planear a mobilidade de forma obrigatória ou canalizada para mim tanto se mudava o que eu gostava era que os municípios livremente pensassem que tem que ter o exercício de planear seja planear as infraestruturas seja planear a mobilidade seja planear o que for e portanto o exercício do plano de mobilidade urbana sustentável deve ser obrigatório no sentido de criar um guião uma estratégia para que todos os modos de mobilidade possam interagir se possam casar entre eles e também ser permanentemente alterado e poder oh desculpem aquilo ficou ao contrário mas pronto isto é a regula das fãs do Porto com excesso de turistas portanto até vão estar ao contrário por outro lado aquilo que é a circunvalação do Porto há 30 anos quando eu entrava o curso de engenharia solicitava e fazia projetos para termos passeios na circunvalação ainda hoje ao fim de 30 anos uma estrada que une ou separa quatro municípios onde se anda com altas velocidades não obstante ter lá sinalétrica de 50 km por hora há de umas pessoas com deficiência no meio da rua ainda não há passeios e há valetas e onde há são quilómetros de zonas funcionais com todos aqueles destinos que aqui há bocadinho foram referidos onde tem pessoas a caminhar e a saltar separadores e há mortes permanentemente mas ninguém faz nada mas ao mesmo tempo para não dizer mal é fantástico quando vamos à cidade aquela é o caso da Maia estamos para entrar na câmara e vemos pessoas com deficiência a andar sozinhos já e a percorrer a cidade livremente e portanto aí nós percebemos que realmente é de facto as pessoas que são o centro da nossa atenção portanto hoje o nosso desafio é desenhar o território desenhar o espaço urbano para conter estas possibilidades de andar a pé ou de andar de transporte público e ou bicicleta ou outros micromobilidades ou outros tipos de mobilidade mais sustentável é isso que Lisboa tem vindo a fazer e muito bem é isso que alguns municípios têm vindo a fazer e muito bem Europa e Paris vêm a fazer há muitos anos e outros sítios que nós todos conhecemos e onde vai nos inspirar mas de facto eu penso que cada vez mais esta cidade de proximidade que aqui há bocadinho foi referida é de facto algo que nos tem que levar todos os dias a mudar o nosso trabalho não chega a trabalhar a mobilidade porque a mobilidade não vai conseguir fazer tudo isso sozinho se continuarmos a ter cidades monofuncionais vamos continuar a ter as locações portanto o planeamento do território tem que integrar aqui nós não podemos ter edifícios que são só habitação nós precisamos de fachadas ativas eu passo a vida a dizer isto o que é que é isto temos que ter comércio no resto são serviços porque senão estamos a continuar a crescer cidades que são dormitórios e a única forma que há não ter dormitórios é ter utilização ter serviço ter comércio ter vida uma cidade dormitória não tem vida e portanto nós temos que apostar e isto eu sei que não é para Lisboa mas há muito eu no ano passado tinha estudado que estivemos quase 50 anos no nosso país a não desenhar um jardim novo fizemos pequenas ranchos fizemos muitos parques da cidade mas não fizemos jardins novos jardins de proximidade e portanto nós também temos que crescer isto temos que trabalhar os caminhos da escola promover o comércio tradicional naturalmente é um método outra metodologia pode ser uma que há muitos anos nós fazíamos mesmo sem termos esta ideia do Barcelona e dos superquarteirões mas o que nós fazíamos nós no trânsito como eu vou dizendo que era tirar tráfego não eliminando mas atrapalhando os condutores causando ratoeiras aos condutores quando nós proibimos atravessamento junto aos bairros nós não estamos a tirar estamos a dizer tem que entrar mas depois vai ter que sair outra vez por outro lado e ele amanhã já não entra que não pode atravessar ainda agora no plano de Débora temos um plano completamente nesse sentido que vai ser impossível quem souber nunca mais chega ao centro porque não vai querer perder tempo pronto o Presidente não quer tirar o trânsito porque senão fica sem votos então nós temos que atrapalhar os condutores isto é sempre nós temos que resistir e isto é muito também isto nós não deixarmos entrar no centro há outros modos entram claro entram sempre que nós entendemos felizmente há regulamentos e há as posturas que vamos fazer há as cargas e descargas os residentes que têm que ser valorizados atenção muito importante nisto tudo o estacionamento para os residentes houve muita falta desse pensamento nos últimos anos e com muitas repercussões negativas depois politicamente e nós hoje temos que dar vantagem aproveitando os parques de estacionamento que durante a noite às vezes ficam vazios e podendo lá ficar os moradores etc portanto estamos todos a inspirar nestes super quarteirões de Barcelona claramente por um lado nas cidades 15 minutos por outro para conseguir e vou passar à frente para conseguir passarmos a mensagem de que temos que planear e o planeamento quando existe esses planos mais macro damos os guiões e damos as orientações estratégicas e depois nós podemos até trabalhar o planeamento mais tático e eu acho que ele aí já faz sentido ou seja não termos medidas avulso mas termos medidas que às vezes até a população pode pensar que são avulsas por isso é que é importante comunicar hoje é importantíssima comunicação na mobilidade senão não vamos conseguir tão importante como pensarmos estrategicamente estudarmos o planeamento e o desenho da cidade é ao mesmo tempo pensarmos como é que vamos comunicar com os cidadãos porque a cidade vai ser feita aos bocados não vai ser feita de um momento para o outro demora muito tempo e os nossos ciclos técnicos não são iguais aos ciclos políticos e nós técnicos temos que ter essa noção porque nós temos que trabalhar também para autarquias porque quem gera o espaço público são as autarquias e elas têm um ciclo de 4 e 4 anos e nós também não podemos ignorar e temos que tentar ajudar mas não perdendo a ideia de que temos um horizonte maior e convencendo os políticos que têm que ser fortes naturalmente e que têm que ter essa capacidade de fazerem aos bocadinhos mas dizer que isto é uma parte de um puzzle inteiro e portanto o planeamento tático pode aqui ajudar muito bem eu sempre fui fascinada nestas coisas e eu gosto muito da criatura paisagista porque acho que o espaço público realmente tem que ser bonito porque as pessoas são mais felizes com o espaço público mais bonito sítios bonitos dão pessoas mais felizes acreditem e portanto nós precisamos muito de também não perder esta noção de estética de paisagem nas nossas ações de mobilidade eu peço isso aos colegas que trabalham muito a mobilidade não perder as flores o verde as árvores não perder nunca esses apontamentos que são importantes e este é o projeto da minha vida porque há muitos anos atrás Lisboa ainda não fazia isto Portimão fez isto em 2004 e ganhou um prêmio europeu o que é que foi? foi levantar a calçada e colocar estes e posso lhes dizer que na altura quase que a variadora perdeu a câmara quase que teve que se emitir e eu quase que tive que fazer as malas e ir para o Porto e não aparecer mais em Portimão porque os arquitetos ficaram muito chateados e eu compreendo aqui já são ruas novas que estão a ser feitas agora e já é uma coisa mais substituir pavimento normal por outro mais moderno mas na altura era levantar mesmo calçada como a que temos aqui em Lisboa com alguns desenhos alguns até eram umas figuras de peixes etc e nós cortamos e foi uma decisão política com o apoio técnico porque Portimão tinha dado conta que estava a perder população nomeadamente o turismo perante Vila Moura que crescia com muitas acessibilidades e eu que fui convidada para trabalhar em Portimão porque desde 2005 desenho Vila Moura permanentemente a eliminar barreiras a colocar os pavimentos estáteis a colocar tudo aquilo que vocês veem de desenho mais humanizado e a verdade é que pouco tempo desta operação ser feita o município percebeu que afinal tinha ganho porque as pessoas estavam muito mais a ir para lá famílias com pessoas idosas tinham mais capacidade de caminhabilidade de estadia e ainda hoje este ano no orçamento municipal foi triplicada a verba para estas matérias portanto é perceber que realmente esta questão de tirar carros de resgatar espaço aos automóveis para fins que são fins mais de mobilidade pedonal de vivência urbana é de facto o nosso futuro e aquilo que eu vou dizendo é fazer das cidades salas de estar é criar o mobiliário ao nosso tamanho é fazer que o mobiliário seja nosso amigo e por isso apresento-vos aqui sem conotações políticas um pequeno filme um trabalho feito há dois anos por nós em Braga em São Vicente são projetos que representam um novo modelo de desenho urbano mais amigo dos cidadãos mais promotores de segurança para as pessoas de convivialidade no espaço público e que são obviamente uma nova forma de apropriação desse mesmo espaço público pela generalidade dos cidadãos e sobretudo dos residentes de cada uma destas zonas aqui em Real poderemos dizer que globalmente a intervenção realizou-se em quatro zonas aqui em Vultimente de Montelos onde nós estamos na zona da escola na Avenidação Fertuoso na Quinta dos Lagos e também na Rua Ana da Cheira da Silva na paralela à variante de Real acho que aqui a vantagem que teve pelo menos aqui na parte aqui em Real foi a articulação que existiu sempre entre a Câmara Municipal a Junta de Freguesia e também a Associação de Moradores de Montelos o que nós sempre pusemos para esta obra era principalmente a maior mobilidade das pessoas e isso veio-se verificado com a colocação de passadeiras coisa que não existia aqui em Montelos que era uma das grandes preocupações aqui nós temos aqui quatro escolas e os miúdos vêm desde as parredas e não tinham essa vontade para andar aqui agora qualquer miúdo pode ir de casa à escola a pé em segurança foi uma das grandes vitórias desta obra este projeto aquilo que nós podemos logo por aquilo que se vê valorizado tem a ver com a segurança dos piões qualquer pião pode circular aqui à vontade que não tem um plano de segurança portanto não tem problemas foi também aqui assegurado a circulação de quem tem mobilidade reduzida quer para com invisuais quer para com cadernos de rodas pode também circular porque está tudo está tudo previsto um dos objetivos deste projeto era a redução da carbonização tirando os carros um pouco até da rua e metendo-os nas garagens e os nossos objetivos enquanto apresentação de sugestões era para que o impacto no estacionamento não fosse conforto sabíamos que ia acontecer que tinha que acontecer porque também houve aqui uma regularização do estacionamento que estava um pouco desregulado e esses numeradores muitas vezes apresentam essa reclamação mas nós queríamos encontrar uma solução que não fosse portanto tão forte em termos de impacto de redução deste estacionamento em algumas situações conseguimos minimizar em outras nem tanto em relação a obra claro não há quem diga mal disso porque toda a gente vê a qualidade desta obra em Monteluz há uma verdadeira revolução quem conheceu esta zona há alguns anos e quem a visita hoje temos aqui assim uma zona apresiva do ponto de vista residencial dinâmica do ponto de vista comercial tenho aqui que registrar não só a colaboração com a União de Freguesias mas sobretudo com a Associação de Moradores que tem sido um parceiro fundamental dos vários projetos que aqui temos desenvolvido e simultaneamente com infraestruturas e com intervenções como esta aqui foi realizada da área mais que já se pretende alargar para outras normas contigas e obviamente servir ainda mais população porque é de facto uma intervenção que transforma que revoluciona todo este espaço que é este projeto de Braga foram para quatro bairros bairros que cada um deles com mais de 20 mil habitantes e que estão a um quilómetro do centro histórico da cidade mas que eram periferias periferias autênticas em que todos andavam de carro por ir a qualquer lado portanto teve um impacto muito grande claro que tudo aquilo é muito grande mas como viram a quantidade de passeios e o tamanho deles foi impressionante e agora estive lá 15 dias e fiquei muito feliz porque isto já tem dois anos aliás este vídeo deve ter sido logo a seguir ao Covid as obras foram feitas antes e fiquei muito contente porque já está então a mudar a questão das fachadas ativas estão a fazer-se mais pretos aquilo cresce imenso em Braga todos os dias e já estão a ter comércio e habitação vi vários canteiros que tínhamos colocado nas ruas que estão a ser tomados pelos residentes para colocar a fazer jardins privados e as suas hortas e portanto fiquei muito muito contente e por isso termino dizendo que para que isto tudo possa acontecer nós temos que continuar a sensibilizar a todos os níveis e trabalhar no planeamento participativo aos técnicos gostava de pedir para terem como sempre serem responsáveis trabalhar em equipa e terem gosto pela profissão permitam-me que lhes diga isto terem gosto pela profissão eu acho que este é um tema muito difícil andámos todos há muitos anos a tentar mudar e não estamos a conseguir portanto ou temos mesmo gosto pela profissão e lutamos ou é difícil aos políticos não se calhar estão aqui poucos mas estão aqui alguns candidatos a políticos certamente que sejam fortes determinados e que tenham sempre a missão pelo serviço público é muito importante ou seja os desafios para a mobilidade e para esta questão de no fundo trabalhar o desenho urbano dos bairros é planear o território integrado com a mobilidade já percebemos que temos de trabalhar essas escalas ao mesmo tempo não temos solução que não seja essa é integrar os temas e as escalas de trabalho e eu penso que também é isso que estamos hoje a fazer felizmente e termos esta governância técnica e política sem medo para agir e portanto se nós trabalharmos desta maneira as nossas crianças vão continuar vão decidir certamente começar ou retomar brincar na rua brincar no bairro brincar na praça e no jardim e aí as estradas podem passar então a ter o nome de ruas é isso que nós queríamos muito obrigada muito obrigado pela apresentação pronto pelo gosto todos temos aqui da perfeição esta apresentação foi um bocadinho maior mas acho que valeu a pena foi aqui um um fluxo de informação muito grande e de muito bem transmitido como sempre acontece com a Paula eu agradeço mais uma vez peço desde já ao João para acelerar um pouco aqui a apresentação para tentarmos recuperar algum tempo muito bem boa tarde a todos antes de mais gostava de agradecer o convite que foi interessado à Carris para estar presente nesta sessão este é um tema da maior importância para um operador de transporte público e em particular para um operador de transporte público como é o caso da Carris que é um operador de transporte público de superfície portanto por definição temos um serviço bastante capilar que circula nas nossas ruas e que serve não só os bairros mas também os grandes fluxos de mobilidade na cidade eu vou procurar de facto aligerar aqui alguns passos da apresentação eu como sou responsável pela área de inovação estratégia e ambiente na Carris trago uma perspectiva um pouco mais distante daquilo que é a realidade operacional da empresa mas que vai um pouco mais de encontro àquilo que é o nosso trabalho na área de inovação que como se referiu anteriormente de certa forma já está tudo inventado e portanto o que nós procuramos essencialmente é trabalhar com os nossos parceiros internacionais trabalhar com os nossos parceiros locais testar soluções que possam servir para melhorar o nosso serviço aqui na cidade na cidade de Lisboa eu estruturei a apresentação aqui em três partes uma primeira mais na área dos desafios e tendências na mobilidade urbana em que procurar aqui um pouco a perspectiva do que é um operador de transporte público depois debater qual é o papel do transporte público de certa forma provavelmente é uma das áreas que eu vou passar mais rápido até porque já foi alguns sistemas já foram aqui abordados mas é defender um pouco o legado e a importância do transporte público naquilo que é mobilidade nas cidades e nos bairros e depois na parte mais final vou apresentar alguns projetos em curso na Carris em que aí sim vou procurar focar-me em alguns projetos que endereçam mais de forma mais direta digamos assim aquilo que são os desafios da mobilidade nos bairros e na cidade de Lisboa eu se calhar vou passar este slide acho que todos os presentes devem ter ideia do que é que é a Carris é o operador de transportes públicos da cidade de Lisboa transporta mais ou menos 500 mil pessoas por dia e vou só destacar porque é um valor que temos muito orgulho e que nem sempre as pessoas que veem mais o que aparece na imprensa ou que é o vox popular digamos assim que é o facto de termos sistematicamente excelentes avaliações em termos daquilo que é a satisfação dos nossos clientes com mais de 90% penso que no inquérito de 2023 aproxima-se dos 95% de clientes com uma avaliação de 7 ou mais numa escala de 0 a 10 isto é algo que nos deixa bastante satisfeitos e que é um pouco o espelho daquilo que tentamos fazer no dia-a-dia da Carris em termos de desafios e tendências na mobilidade urbana mais uma vez tentando aqui espelhar um pouco o que é a perspetiva de um operador de transporte público nós temos aqui um conjunto de grandes mega tendências sociais ou seja tendências que afetam que são globais portanto que afetam de certa forma todo o planeta e que têm um impacto direto naquilo que é a nossa operação a urbanização de secar não é uma realidade tanto da Europa Ocidental mas a nível mundial é uma realidade bastante significativa a crescente população a viver em áreas urbanas hoje em dia sabemos que já é a maior parte da população e cada vez mais há de ser assim o envelhecimento populacional este é um aspecto que é sim muito marcante nas sociedades ocidentais e com um forte impacto naquilo que é a prestação de um serviço de transporte público alterações de estilo de vida com estilos de vida mais saudáveis as pessoas têm mais tendência para desfrutar do mundo exterior como foi até bastante abordado na apresentação anterior os temas da sustentabilidade são também um fator muito relevante e que também aqui com uma incidência global depois temos algumas tendências mais do âmbito tecnológico ou seja coisas que estão a acontecer mais no domínio do desenvolvimento tecnológico e que têm necessariamente um impacto muito significativo na nossa atividade as questões relacionadas com a conectividade de facto hoje em dia ninguém sai de casa sem estar ligado a um aparelho pelo menos há pessoas que estão a mais do que um e nesse aparelho tem acesso não só a relação com outras pessoas mas também com objetos e com entidades as energias alternativas isto é um desafio bastante específico do setor dos transportes assim como o surgimento dos veículos autónomos portanto são duas tendências tecnológicas com muita importância mas também aqui ao nível da digitalização e da inteligência artificial talvez aqui até ainda seja cedo para perceber exatamente quais serão quais serão os impactos e depois há algumas tendências de negócio eu não vou alongar muito mas basicamente o crescimento do as a service isto tem afetado muito o setor dos transportes cada vez mais nós vemos os transportes como um serviço e não tanto como possuir um bem ou um equipamento a economia da partilha onde cada vez há mais soluções que permitem partilhar veículos e soluções os descontos esta é uma tendência bastante significativa também com um caráter já global até se pode aqui falar gratuitidade e neste caso esta plateia está bastante consciente deste tema porque Lisboa tem sido de facto uma das cidades que tem liderado este processo e finalmente o tema da atração de talento é cada vez mais difícil atrair pessoas para trabalhar no setor dos transportes e para uma empresa como é o caso da Carris que depende ainda muito de pessoas para executar o seu serviço isto é uma dificuldade bastante significativa eu gostava ainda assim de destacar alguns dos desafios que emanam destas tendências e que são desafios os grandes desafios que nós temos na atividade da Carris digamos assim no nosso dia a dia desde logo o primeiro atrair clientes do transporte individual que é um aspecto bastante importante aqui na cidade de Lisboa as questões da sustentabilidade ambiental e da descarbonização a segurança onde existe o compromisso um compromisso societal eu diria de acabar com as mortes no ambiente rodoviário a revolução digital e a própria transformação das cidades que é talvez o aspecto mais relevante aqui para a sessão de hoje relativamente ao atrair clientes do transporte individual isto já foi abordado pela oradora anterior em qualquer dos casos é que nós de facto precisamos de inverter esta tendência crescente de utilização do transporte individual em Portugal e a cidade de Lisboa não é uma exceção e isto implica no caso de Lisboa de acordo com números com números dos censos etc implica transferir mais ou menos 150 mil pessoas que hoje utilizam o transporte individual para passar e utilizar modos sustentáveis e quando olhamos para este número e para o peso deste número numa cidade com a dimensão de Lisboa isto significa que nós não podemos resolver este problema nem com a mobilidade plenal nem com a oferta da carriz nem com a oferta do metro nem com as bicicletas nós precisamos de todos portanto nós precisamos de facto de todos os modos sustentáveis a funcionarem em conjunto para conseguir dar uma resposta para este conjunto tão significativo tão significativo de pessoas em termos da sustentabilidade ambiental e da descarbonização também já foi referido anteriormente este é um dos grandes desafios que nós estamos a debater e no caso de um operador de transportes públicos como é a Carris é um duplo desafio porque é um desafio por um lado de conseguir aumentar o nosso serviço para podermos ajudar a atrair pessoas para um modo que por si já tem um melhor desempenho ambiental do que nomeadamente o transporte individual mas é também um desafio de descarbonizar a nossa própria frota de autocarros que ainda depende muito do diesel está a haver uma grande transição para os autocarros elétricos e para o gás natural mas isto significa que nós temos que de facto fazer aqui um grande investimento para garantir esta dupla transição porque nós não se trata apenas de substituir um autocarro a diesel um autocarro a gás por um autocarro elétrico ou por um autocarro a hidrogênio trata-se de ter mais autocarros e trata-se de conseguir garantir que a oferta no seu todo melhora ao nível da segurança aqui referir também é um aspecto bastante importante onde nós temos vindo a trabalhar e aqui o que é o que eu gostava de sublinhar é esta noção de excelência quando nós a desvantagem do zero digamos assim é que não basta ser muito bom se nós quisermos chegar a zero mortos na estrada nós temos que ser excelentes tudo tem que funcionar bem a tecnologia tem que funcionar muito bem as pessoas portanto no fundo os nossos tripulantes têm que estar muito bem treinados muito bem preparados nada pode falhar porque zero é muito difícil mas não é impossível e de facto é para isso que nós temos de trabalhar e é um grande desafio que nós temos pela frente no caso da Carris nós temos vindo por exemplo a trabalhar ao nível dos sistemas de gestão temos o primeiro sistema de gestão de um operador de transportes públicos em Portugal certificado ao nível de uma norma de segurança rodoviária e portanto tem sido feito aqui um grande trabalho mas é um desafio contínuo e muito difícil porque requer de facto não basta ser muito bom temos mesmo que ser excelentes aqui na revolução digital dizer que a revolução digital afeta o nosso setor de formas muito diferentes desde logo com novas necessidades dos clientes a pandemia aqui foi um momento bastante importante porque trouxe realidades ao nível do teletrabalho da telescola dos próprios nomadas digitais que não haviam com a mesma já eram tendências que existiam mas não com a intensidade que vieram a ter depois da pandemia mas também ao nível dos players do mercado hoje em dia se calhar falávamos há bocado vimos há pouco figuras de há 30 anos atrás há 30 anos atrás se perguntassem uma empresa do setor dos transportes provavelmente as pessoas responderiam um fabricante de automóveis um operador de transporte público uma empresa de comboios hoje em dia quando se pensa num grande player do setor da mobilidade se calhar as pessoas respondem Google Uber ou seja tratam-se multinacionais tecnológicas na verdade que surgiram há relativamente pouco tempo se compararmos por exemplo com os mais de 150 anos da Carris mas que hoje têm muito peso na mobilidade urbana e portanto a revolução digital torna-se levanta-nos estes desafios porque nós temos que adaptar no fundo aquilo que é a nossa oferta e a nossa capacidade à expectativa de clientes que está muito diferente por via desta transição digital e eu tinha referido que este aspecto é particularmente importante para a sessão de hoje face àquilo que tem sido o debate que trata-se também da competição pelo espaço urbano o espaço urbano é hoje de facto um recurso muito escasso e aqui nós como operador de transportes públicos de superfície somos quase feridos por fogo amigo no sentido em que de facto as cidades têm evoluído no sentido de um melhor espaço urbano mais favorável à utilização da bicicleta mais favorável aos peões mas de facto nós enquanto operadores de autocarros e de elétricos temos de facto uma grande dificuldade uma maior dificuldade em circular porque o espaço urbano torna-se mais difícil para a nossa circulação naturalmente que isto é positivo no sentido em que os números que foram apresentados na primeira apresentação são bastante elucidativos ou seja nós as pessoas deslocam-se a 2,5 3 km por hora portanto se a pessoa se deslocar 300, 400 metros até uma paragem de autocarro o utilizador do transporte público é também um peão em grande medida se cá passa tanto tempo a andar a caminhar e à espera do autocarro como dentro do próprio autocarro até porque foram aqui apresentados vários números das distâncias devo dizer que a distância média da utilização da Carris anda à volta dos 4 km 4,5 km portanto também não é extraordinário digamos assim isto significa é uma média portanto significa temos muitos clientes que saíram a 1, 2, 3 km dentro do veículo mas por outro lado cria dificuldades ao nível do espaço público ao nível da nossa inserção e circulação do espaço público ao nível da inserção dos equipamentos que nós precisamos e que precisamos que funcionem bem nomeadamente as paragens de autocarro a prioridade semafórica as intersecções e portanto isso é aqui um desafio muito relevante que nós sentimos nos últimos anos eu disse que acelerar um pouco esta secção a UITP que é a Associação Internacional dos Transportes Públicos tem uma publicação acerca dos benefícios do transporte público para as cidades e para a vida nas cidades em geral e eles organizam em três categorias a categoria das pessoas do planeta e do progresso isto é tudo mais ou menos intuitivo mas de facto o transporte público potencia uma acessibilidade física e económica que outros modos de transporte podem não potenciar ou seja de facto se qualquer pessoa ou a maior parte das pessoas consegue facilmente caminhar um quilómetro ou 800 metros se a pessoa se quiser deslocar por dois ou três quilómetros já fica dependente geralmente um meio mecânico e portanto aqui o transporte público tem um papel muito importante porque garante uma acessibilidade a todos seja do ponto de vista físico seja do ponto de vista económico e aqui é importante referir que têm sido dados passos muito significativos em Lisboa no sentido de garantir esta affordability digamos assim peço desculpa por utilizar a palavra em inglês estilos de vida mais ativos e saudáveis têm a ver com esta questão de a pessoa que usa o transporte individual potencialmente praticamente não caminha praticamente não anda está sempre sentado o utilizador de transporte público tem tendência a andar muito mais e portanto a ter um estilo de vida muito mais ativo muito mais saudável a questão de permitir ligar as pessoas seja pelo facto de ser um espaço público em si seja pelo facto de encurtar distâncias entre as pessoas e de ser também um dos o modo mais seguro para as pessoas se moverem na cidade é de facto o transporte público ao nível do planeta proporciona andar mais limpo menores emissões de gases com efeito estufa garantindo uma melhor utilização do espaço urbano e portanto com isso garantindo promovendo também uma melhor qualidade urbana e também aqui a questão do ruído que também é sempre relevante assinalar quando falamos em qualidade de vida em cidades até porque do ponto de vista dos impactos na saúde humana é um dos impactos ambientais mais significativos se não até o mais significativo para a população que vive em cidades e ao nível do progresso através da inovação a área do transporte público tem sido muito relevante ao nível da introdução de inovações o sustento que tem da economia porque permite de facto estas trocas comerciais e permite às pessoas chegar aos seus empregos a criação de emprego local porque de facto é um setor que emprega muitas pessoas e a questão das cidades eficientes aqui ao nível do combate ao congestionamento mas pronto eu passei aqui bastante rápido estas ideias mas desafiava-vos a consultar a informação que a UITP tem sobre esta matéria no seu site para terminar como referi vou só aqui dar alguns exemplos de alguns projetos que a Carriz tem vindo a desenvolver e que cruzam particularmente com a temática de hoje ou seja com a temática da mobilidade ao nível local e não poderia deixar de começar por referir o projeto das carreiras de bairro que foi um projeto que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos e em que nós criámos 28 linhas de autocarros muito focadas na mobilidade local algumas dessas linhas já existiam foram adaptadas mas há aqui um primeiro aspecto que eu gostava de sublinhar é que foram desenhadas em grande colaboração com as freguesias portanto com a junta de freguesia ou seja foi mesmo um exercício quase de cocriação entre a Carriz enquanto operador de transporte público e a junta de freguesia enquanto elemento que nos transmitia digamos assim o que é que poderia ser o desejo e o interesse da população nós temos hoje em dia mais de 800 serviços por dia neste tipo de carreiras e transportamos cerca de 300 mil passageiros por mês não são naturalmente até pelo seu conceito as carreiras com mais passageiros da Carriz antes pelo contrário são as carreiras não todas mas são das carreiras com menos passageiros mas isso tem a ver com o próprio caráter do serviço também referir que tem um peso significativo na sua utilização de pessoas de idosos portanto pessoas com mais de 65 anos e de crianças portanto há de facto aqui um peso muito significativo para este tipo de pessoas na utilização destas carreiras e este era um primeiro projeto que gostava de sublinhar um segundo projeto tem a ver com um tema que foi aqui referido a mobilidade escolar a mobilidade escolar é de facto muito importante porque e se calhar simplificando e sendo até talvez um pouco exagerado nós sentimos que às vezes há muitas pessoas que estão à procura de uma desculpa para ir de carro ou seja as pessoas querem verdadeiramente ir de carro e querem justificar porque é que vão de carro e muitas vezes a justificação é ah, tenho que deixar os meus filhos à escola e portanto é muito importante nós criarmos projetos para as crianças poderem ir para a escola seja de bicicleta seja a pé seja de autocarro ao transporte público até porque de facto isto vai nos ajudar a criar adultos que não vão precisar da boleia dos pais para ir até ao seu local de trabalho esperamos nós e portanto até aí isso é bastante importante este é um projeto que temos vindo a desenvolver com a Câmara Municipal de Lisboa está muito o enfoque do nosso papel aqui está muito em três aspectos em primeiro lugar na segurança ou seja esta é a grande preocupação dos pais é se os filhos vão ter um problema de segurança seja segurança rodoviária digamos assim um atropelamento uma queda seja de security um assalto um rapto qualquer coisa pais por definição eu também sou pai têm preocupação e querem se puderem conseguir chegar a levar os filhos até ao trabalho na verdade é isso que querem não é? mas têm que dar espaço às crianças para crescer mas essa é uma preocupação muito grande a questão da pontualidade e aqui a pontualidade foi um dos exercícios mais interessantes eu não participei ativamente neste processo mas foi um dos exercícios mais interessantes porque muitas vezes nós víamos que a carreira de autocarro até servia à escola mas a escola começava às nove ou às oito e meia e o autocarro chegava às nove e cinco ou às nove e dez ou seja muitas vezes são pequenos ajustes mas depois também é o garantir que a carreira está sempre a horas ou seja é aumentar um pouco as nossas janelas os nossos buffers para garantir que está sempre a horas porque de facto aqui as questões de pontualidade são particularmente importantes e um terceiro aspecto que é a ligação à comunidade local ou seja tudo isto tem que funcionar com forte participação dos pais da comunidade escolar mais uma vez das juntas de freguesia que tem aqui um papel extremamente importante até porque estes veículos têm monitores que muitas vezes são geridos e cedidos pelas juntas de freguesia e portanto este é um projeto muito relevante está em curso a sua expansão nós estamos a trabalhar esta matéria da mobilidade escolar também mais uma vez em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa num projeto europeu que temos das cidades neutras em carbono e acreditamos muito que isto é um projeto cujos números ainda são bastante simbólicos estamos a arrancar mas tem um potencial muito significativo não só de atingir melhores resultados no curto prazo mas também de criar uma sociedade digamos assim mais preparada para a utilização do transporte público estou quase a concluir a revisão da rede da Carris este é um projeto que está agora a começar e que eu gostava aqui de trazer a rede da Carris teve a sua última revisão no início no início do século basicamente ali nos anos 2005 2006 é uma rede já bastante antiga a cidade transformou-se muito desde essa altura para além disso o metro está a compreender um grande processo de extensão dentro da cidade de Lisboa não quer dizer que uma extensão a Odivelas ou a Amadora não afeta a Carris mas uma extensão na zona central da cidade como aquela que está a acontecer agora tem um impacto muito grande na nossa operação e portanto isto quase que nos obriga a repensar o nosso serviço e portanto estamos aqui a aproveitar estes dois factos por outro lado existem projetos de planeamento do plano de mobilidade urbana sustentável quer de Lisboa quer da AML que estão em curso e faz sentido a Carris também preparar a sua participação nesse próprio planeamento e isto é uma forma de o fazer nem a nosso entender aliás este projeto também se enquadra no projeto europeu UPPER onde estamos a trabalhar precisamente com a Câmara Municipal de Lisboa e a TML da Transporte Metropolitana de Lisboa que são os parceiros deste projeto e portanto estamos a partilhar muita informação e a trabalhar em conjunto e queremos que ele seja fortemente centrado nas necessidades do cliente portanto esse é um dos aspectos que estamos a trabalhar mais e inclusivamente o primeiro passo que vamos fazer em todo este projeto de revisão da rede que já está a ser iniciado é falar com os clientes falar com os não clientes não numa perspectiva quantitativa portanto não se trata de fazer um inquérito a 5 mil pessoas mas trazer algumas pessoas organizar a Fox Group e perceber exatamente o que é que as pessoas querem da rede da Carris e aqui é muito importante e se calhar até aproveitar esta sessão para também passar essa sensibilidade é muito importante perceber que num processo de desenho de uma rede de transporte público mesmo de superfície como é o nosso caso é preciso tomar opções ou seja não é possível eu ter um serviço que passa de 10 em 10 minutos em todas as ruas ou seja se eu quiser que as pessoas tenham um serviço de autocarro de 10 em 10 minutos elas provavelmente têm que andar alguns quarteirões até chegar à paragem de autocarro se o autocarro tem que passar em todas as ruas então se calhar vai ter um serviço de 30 em 30 minutos ou de 40 em 40 mas não é possível ter um serviço com frequência mas pronto também nós podemos hierarquizar a rede de transporte público e otimizar todas estas equações mas se queremos um serviço mais rápido ele não pode ter 50 paragens no caminho portanto se calhar não pode parar de 200 em 200 metros tem que parar de 400 em 400 ou de 500 em 500 tudo isto tem que ser trabalhado com os clientes ou seja nós temos que perceber o que é que o cliente quer mais uma vez como eu estava a referir o que é que o não cliente também quer e com isto tentar perceber como é que podemos redesenhar a nossa rede no sentido de de prestar um melhor serviço e de aumentar a atratividade da Carris para os atuais clientes do transporte individual temos muitos outros projetos em curso eu aqui não vou ser tão detalhado mas ao nível da digitalização temos em curso projetos de digitalização da bilhética desmaterialização e digitalização da bilhética portanto facilitar o pagamento através de cartão bancário através de telemóvel ao nível da informação do próprio feedback dos clientes sobre o nosso serviço a velocidade comercial como eu referi é aqui um ponto bastante importante e nós aqui estamos a trabalhar em conjunto com o município num projeto de prioridade semafórica e num projeto também de fiscalização de corredores base que é um aspecto bastante importante ao nível da acessibilidade nós se calhar não queria entrar aqui muito em detalhe mas referir que nós desenvolvemos dois projetos muito grandes ao nível da acessibilidade e um dos aspectos que eu gostava de destacar é que há muitas há muitos aspectos da acessibilidade e aqui quando eu falo de acessibilidade falo-se do tema da acessibilidade a todos naturalmente não só as pessoas com deficiência mas a muito outro tipo de pessoas que têm dificuldade de acessibilidade algumas delas até de caráter provisório eu costumo dizer se fosse passear com uma das minhas filhas num carrinho de bebê era uma pessoa com mobilidade reduzida porque estava de facto limitado na minha mobilidade mas nós participámos num projeto europeu em que trabalhámos com pessoas com diferentes níveis de dificuldades ao nível da acessibilidade e chegámos à conclusão que há muita coisa que depende da Carriza enquanto operador de transporte público e temos que trabalhar e melhorar muito nesse sentido por exemplo ao nível da informação das ferramentas digitais mas também há muita coisa que depende do espaço urbano e de facto não adianta muito nós termos um autocarro com uma excelente rampa para uma pessoa com cadeira de rodas conseguir utilizar se depois ele chega a uma paragem e não tem um passeio com a largura suficiente para poder usar ou o passeio não está rebaixado ou a paragem não tem condições para a pessoa esperar em segurança pelo autocarro portanto há aqui muitos temas e uma grande interação que é necessária entre a Carriza e o município e é isso que estamos a tentar fazer ao nível do affordability estamos a estudar o impacto das novas tarifas isto é um aspecto bastante importante na descarbonização onde é público o esforço tem sido feito ao nível da aquisição de autocarros elétricos mas também aqui do teste de novas tecnologias e pronto eu com isto concluia ficando disponível para as questões que terem tempo muito obrigado 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 ao debate para poderem fazer perguntas aos oradores eu ia lançar a seguinte questão fazíamos duas perguntas os oradores respondiam indicavam quem é que queriam fazer a pergunta e assim sucessivamente era mais fácil depois de conseguirmos ir avançando Bárbara o do alemão E aí 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 Eu penso sempre Que é a determinação Política E aí E aí Que a determinação Política Tem a ver Com os ciclos que têm problemas enormes, que, por exemplo, não sei se sabem, mas é o único caso no país de um estacionamento que tenha uma concessão vitalícia e que é complicado para quem está a fazer planeamento da mobilidade, que não pode gerir os tarifários. Foi descoberto há poucos anos atrás. Aquilo não é para 30 anos, nem para 40. É para sempre. Inclusivamente, a praça em cima do campo da vinha é privada. Descobriu-se que é privada. Pronto. Tirando, assim, alguns esperados que aconteceram faça muitas vicissitudes, com certeza, também políticas. A verdade é que quando há vontade política com sexo, quando um presidente de Câmara entende que tem que mudar e que esse é o caminho com sexo, claro que é muito importante tecnicamente. Eu posso ser o caso de Viana do Castelo, um técnico que hoje é o presidente de Câmara, que por acaso é arquiteto, está lá há vários anos, sempre lutou imenso, foi técnico, foi direto do departamento, foi variador, hoje é presidente de Câmara. E sempre teve aquela ideia de transformação do território nestes modos mais sustentáveis. Portanto, eu acho que isso ajuda. Mas vou-lhe dar um caso que, à medida do centro para baixo, eu tenho piores resultados. Tirando empresas, tirando câmaras, como é Lowlecta, empresas públicas como é Vila Mora, como é Quinta do Lago, que são semipúblicas. Ou, portanto, têm mais capacidade de gestão, têm mais capacidade de financiamento, de poder decidir trabalhar com quem quer. E isso hoje é muito complicado a nível público, como nós sabemos. Mas, por exemplo, há uma situação que me vai ficar para a história, que a Câmara de Sines, por exemplo, neste momento, Sines, nestes últimos 12 anos, teve um presidente de Câmara que entendeu que deveria fazer as coisas como lhes foram explicando. Planear, e ao fim de 4 anos só tinha planeamento. Estava à rasca, comecei a ver o que havia de fazer. Estava quase como ao presidente da Câmara de Pontevedra, que disse que ia perder as eleições, que não tinha nada para mostrar. E disse ao presidente, olha, mostra o plano. E ele, como é que vou mostrar o plano? É dramático. Mas lá foi andando, lá começou uma obrita num lado, e aquilo foi esticando, e as pessoas foram fazendo reuniões e reuniões. E lá passou, vai para o segundo mandato, começa a fazer projetos. Fez projetos, muitas ações do planeamento. Atenção, planeamento urbano mesmo, planeamento da mobilidade e não só. Começa, está quase a terminar os projetos para começar as obras, vem o Covid, entra no fim do segundo mandato, entra ao início do primeiro, as empreitadas ficam a zero, sem ninguém para fazer nada. Não tem nada. O homem vai terminar, que é mesmo assim, depois do que lhe aconteceu, como sabemos, infelizmente. Estou a falar do presidente da Câmara de Sítios. Vai terminar o mandato com muito pouca coisa feita na Terra. E posso lhes dizer, com um planeamento impressionante. E então, eu própria disse ao senhor, há meia dúzia de meses, sabe o que é que o senhor presidente deve fazer? Vai publicar um livro com o que fez. Vou ficar olhando para mim, pensar, esse rapariga é maluca. Não sei outra solução. Nem só fazer obra é fazer coisas. O senhor fez imensas coisas que nos fizeram aqui em Portugal. Tem uma carta de imagem da cidade e recolificação do espaço público. Tem um guião para todas as áreas de intervenção. Ó detalhe de cada rua, com toda a parte programática toda. Vai-me desculpar, vamos fazer isso. E assim foi, foi lançado o livro há muito pouco tempo. E, portanto, eu acredito, ele pode... Agora vai estar no limite. Mas ele deixa um livro publicado com a estratégia toda. Quem vier que faça o que entender. Portanto, acho que é assim que tem que se trabalhar com seriedade. Portanto, há que... Não sei mais o que lhe possa dizer, mas acho que nós técnicos temos que ajudar também os políticos a mostrar que fizeram trabalho. As vicissitudes são imensas. Às vezes não há dinheiro, às vezes não há empreiteiros, às vezes não há técnicos. E temos que ajudar. Nós técnicos temos que fazer uma coisa. Ajudar os políticos a concretizar ações. Se não for na obra ou no papel, o planeamento é tão importante porque fica escrito. Só isso. Ok. Antes do jantar, não é? Duas coisas que têm a ver relacionadas com a pergunta que me fez. Uma primeira é os pesos. Nós pensámos nisso. O problema dos pesos é que... Quer dizer, quem são as pessoas para dar pesos e que pesos é que se são dados, etc. Mas está associado duas coisas. Já agora, acho que posso... Nós fizemos um protocolo com a Câmara de Lisboa. Estamos agora a trabalhar. Um bocadinho no sentido disto. Mas, no fundo, há duas coisas que são importantes que este trabalho não tem. Uma é... E nos vários indicadores de caminhabilidade que nós vemos... Caminhabilidade é 90, o outro sítio é 80. Ficamos sem saber se é 90 porque há três fatores. O 90 pode ser os três são 90, ou dois estão a 100 e um está a 10. E, portanto, a primeira coisa é repartir e ter mapas temáticos para cada uma das coisas. Ou seja, qual é a acessibilidade às escolas, qual é a acessibilidade à saúde, em separado. E não só o indicador final. Esse é um aspecto fundamental que me parece importante. E, por exemplo, no caso das escolas, nós temos depois barreiras, porque isto é um potencial. Mas depois temos as áreas de... Os ocupamentos de escolas, não é? Que eu, por exemplo, até no sítio onde resido, a escola mais próxima da minha casa, não faz para que eu não possa pôr as minhas filhas nessa escola. Tenho que pôr na escola que está mais longe. Porque o meu agrupamento, alguém decidiu fazer uma linha, algores, numa determinada rua, etc. E vive em Lisboa, já agora. Pronto, estou a falar de Lisboa, não é? Pronto, portanto, isto acontece em todo o país. E isto é importante demonstrar, no fundo, esse potencial e o que é que está a acontecer em temático. E esse segundo desafio, que nós vamos ter que desenvolver uma metodologia, estamos a trabalhar, está ali o Zé Pinheiro, que faz parte aqui, acompanha este trabalho, é incorporar também as questões da infraestrutura. Porque o que é importante é também ter alguma forma de mostrar, quando se faz estes projetos, como a Paula Teles mostrou, de termos uma rua antes e o depois, este indicador é insensível a isso. E não pode ser, não é? A acessibilidade é a mesma. Mesmo em 15 minutos, consegue-se lá chegar na mesma. E o que nós estamos a querer desenvolver é um indicador que seja sensível às condições de circulação real. Se o passeio é largo, é suficiente. Se passa uma cadeira de rodas, se não passa, etc. E esse indicador reflita duas coisas. Por um lado, a própria infraestrutura, a qualidade, a acessibilidade da própria infraestrutura. E outro, o impacto que essa infraestrutura tem nas origens e nos estímulos. A partir daquela escola, por exemplo, olhando para o destino, aquele é o potencial, mas na realidade percebe-se que aqui não se passa, ali há um cruzamento perigoso e, portanto, de repente, a exócrina acaba por reduzir. Pode ser que daqui a uns meses, espero que sim, tenhamos resultados e venhamos aqui mostrar, mas neste momento é work in progress. Estamos a trabalhar nesse sentido. É o que eu queria dizer. Mais perguntas que queiram? Tenho o microfone. A primeira questão que eu queria pôr era o... Há carris. Portanto, pensando, ando a pensar, penso quando é que me resolvem este problema há anos, aliás, já escrevi há não sei quantos anos uns artigos sobre isso, que é a possibilidade de utilizar as novas tecnologias para o meu bom serviço. Ou seja, eu entro no autocarro do bairro e digo para onde quero ir. E o computador do autocarro, como faz o meu telemóvel quando eu lhe digo para onde quero ir, resolve o problema e faz o percurso para poucas pessoas que vão dentro desses autocarros. Isto facilitava a vida a toda a gente, porque eu sei qual é a área da qual eu não posso sair. Muito bem. E depois tenho a possibilidade de entrar e dizer Avenida de Liberdade 37. E eles param-me ali próximo, o mais próximo possível disto. Portanto, esta era uma coisa de ficar à espera que um dia, em meu tempo de vida, que seja possível eu ficar muito contente. A segunda questão que eu queria referir aqui era a questão da segurança. Eu me preocupo muito com a questão da segurança. Os meus grandes interesses são cidades e desporto. São as duas coisas que eu gosto na vida. E toda a gente sabe isso. E, portanto, sobre a questão da segurança das cidades. A segurança não é igual para todas as cidades. Mas em Lisboa a segurança é um caso sério. E, portanto, há coisas que não se passam em Lisboa ainda. Espero que não se venham a passar, mas temos que dizer sempre ainda. Porque aqui também é um espaço de existência de grupos que estão aqui preparados para entrar pela Europa dentro. Os tempos hoje não são fáceis. É bom que tenhamos esta noção muito clara. O terrorismo está em toda a parte. Aqui temos tido muito pouco, felizmente, porque lá está. É um espaço de reorganização de alguns grupos, como se viu há pouco tempo em Sintra. Estava lá um. Como se soube, diversos, no tempo do País Basco, havia em Portugal uma série de sítios de reorganização e, portanto, por isso não nos interessa fazer nenhum ataque. Mas a cidade de Lisboa, ao contrário de outras cidades de Portugal, tem alvos preferenciais. Eu lembro que, e passo por lá diversas vezes, que num departamento da Embaixada Inglesa continuam a estar armados até aos dentes os guardas. Estão armados até aos dentes ali próximo da Almas Cabral. Há ali uma, numa, eu não me lembro o nome da rua, numa rua de São Bernardo, há ali, eu passo por lá e vejo-os. É naquele largo que tem sítios onde a gente não pode passar e estão lá armados até ao coelho. Eu sei disto porque foi no meu tempo de Câmara que foi pedido a autorização para se colocar lá, ou aquelas coisas todas de, foi aí que eles tiveram o grande problema de um ataque às instalações britânicas. Bem, mas isso não interessa. O interesse é que é a segurança, que é o seguinte. Nós falamos de passeios largos, pessoas, estou completamente de acordo com tudo aquilo que foi dito aí e agradeço até as boas lições que nos deram. Mas os espaços pedonais são espaços de potencial ataque do terrorismo fácil. O que é o terrorismo fácil e o que não custa dinheiro? É roubar um pesado, um caminhão pesado e fazê-lo entrar pelos espaços pedonais. Portanto, é preciso ter a noção de que a este desenho todo é preciso juntar as defesas, as defesas que seguram as pessoas. Nomeadamente, quando não há outra hipótese, o estacionamento junto a passeios onde andam muitas pessoas é uma boa forma de proteger essas pessoas. Porquê? Porque o autocarro, o caminhão, já não pode entrar pelo passeio adentro. Nomeadamente, quando há esplanadas e essas coisas. É preciso ter esta noção de que, na situação que atravessamos neste momento, que tudo pode acontecer de um momento para o outro, e nós cá continuamos com o ar de que não se vai passar nada, que estamos muito longe. Não é assim. Não é assim. E, por exemplo, nós devíamos todos, arquitetos e desenhadores do espaço urbano, devíamos todos estudar uma série de documentação que têm os irlandeses, que têm uma noção muito clara sobre o que é o terrorismo urbano e como é que se podem defender disso. Estudar um bocadinho daquilo dá-nos armas para nós podermos propor aqui na nossa cidade. E, portanto, será Lisboa e Porto que são aquelas mais perigosas, digamos assim. São Lisboa e Porto. As outras, ninguém vai pensar fazer um ataque terrorista a Portimão. Porque é que vai fazer? Não há nenhuma coisa vital ali para fazer. Em princípio, não irão lá fazer. Mas aqui em Lisboa podem fazer todos os dias. Muito bem. Podemos... Muito obrigado. Desculpa só. Eu não quero assustar ninguém. Quero só chamar a atenção de que o mundo em que vivemos, que não é brincadeira. E como anda há anos a estudar isto? Olha... Obrigado. Digo. Mais ali. Obrigada. Em relação ao plano de acessibilidade pedonal de Lisboa, que foi aprovado em 2014, e portanto já tem 10 anos, e que está relacionado, penso eu também, com os estudos que vão a ser realizados, com as propostas que hoje foram aqui apresentadas, gostaria de saber se existe alguma avaliação nestes 10 anos, que possamos ter acesso. E qual é que é a situação? Porque penso que muitas das questões que foram aqui levantadas, quer pela Carris, quer pelo professor, até pela Paula, está relacionada também com esse importante plano pedonal, e que muitas vezes nós que trabalhamos nos territórios e nos bairros, somos confrontados com a não realização, ou muitas vezes perguntam-nos, mas quem é que me autoriza? É a Câmara? É a Junta de Freguesia? Os moradores poderão ter alguma participação? Portanto, gostaria de saber se me pudesse responder. Obrigada. Passaria agora a palavra ao João para poder responder à questão da Carris, e depois se a Paula e o David quiserem fazer um comentário relativamente à questão da segurança no espaço público. Obrigado pela questão. Relativamente ao que referiu, nós na Carris fizemos recentemente, em 2021, um piloto, de facto um serviço que se chama Transport On Demand, ou seja, era algo muito parecido com o que referiu, ou seja, isto foi aqui na zona das Avenidas Novas, até Sete Rios, e a pessoa podia viajar de paragem a paragem e desenhava o seu percurso no telemóvel e depois o autocarro prestava esse serviço. Bom, a tecnologia funciona, portanto nós conseguimos demonstrar o teste do ponto de vista tecnológico, funcionou muito bem. A adequação deste serviço para zonas de grande densidade é uma questão que eu acho que ainda tem que ser trabalhada. Ou seja, eu, enquanto responsável da área de inovação, acompanhei esse projeto de perto, eu acho que existe margem para pensar em Transport On Demand, em transporte a pedido, dentro de uma cidade como Lisboa, mas não conheço muitos casos de sucesso que o tenham feito. Ou seja, há alguns casos, normalmente, de ligações das estações ferroviárias, mas é um use case difícil e vou explicar porquê. Porque nós temos que encontrar aqui um ponto ótimo, que é, por um lado não pode ter muita procura, porque senão justifica uma linha de transporte fixo, mesmo com uma frequência relativamente baixa. Mas depois também, se nós estamos a transportar um, dois passageiros no autocarro, estamos a fazer concorrência ao táxi, será que é essa a vocação da Carril, isto faz sentido ter um autocarro de 7 metros, com duas pessoas lá dentro, ou três. Se transportar muitas pessoas, ele tem que fazer de tour-se para adaptar o caminho às pessoas, portanto o tempo de viagem torna-se menos competitivo. Ou seja, há aqui um conjunto de questões, eu, digamos assim, acho que no nosso caso da Carril ainda não deitámos a toalha ao chão, mas estamos muito atentos e tentar perceber como é que podemos, de facto, criar um serviço do tipo do que referiu, com sucesso, mas como referi, não é muito fácil. Felizmente, o transporte a pedido é hoje, eu diria, uma solução que já nem sequer está no domínio da inovação, nas zonas mais rurais ou peri-urbanas, e que aí sim foi bastante evolucionado, e felizmente, mesmo em Portugal, aliás em Portugal, claramente há muitas áreas que têm vindo a adotar essas soluções. Em zonas, como é o nosso caso, a Carril só opera praticamente na cidade de Lisboa, portanto zonas de grande densidade, não é assim muito fácil encontrar casos de uso ótimos, poderá haver à noite, poderá haver ao fim de semana, poderá haver neste ou naquele bairro, pois também há aqui uma questão importante, que provavelmente é o que está na sua mente, é a carreira de bairro se calhar era o sítio ideal para fazer isso, agora a questão é o tipo de utilizador que utiliza a carreira de bairro é o cliente ideal para uma solução que exige uma grande destreza tecnológica, se calhar não é, temos também que perceber esse lado da equação, não é? Ou seja, ela tem uma função de acessibilidade, se calhar se perde, se ficar totalmente digitalizada, e portanto há aqui um conjunto de fatores que têm que ser pensados, mas estamos a trabalhar nisso e espero que virmos a conseguir encontrar algum ponto. Só muito rapidamente sobre o terrorismo, sem-me alongar, até porque não é um tema, mas os operadores de transporte público infelizmente têm muita experiência de ataques terroristas muito severos nas suas redes, nós temos vindo a trabalhar em alguns projetos internacionais nessa área, no sentido de melhorar a nossa preparação para prevenir e reagir caso aconteçam desses ataques, mas é sempre um tema bastante difícil, porque de facto são eventos extremamente raros, extremamente improváveis, mas depois têm um grande impacto, mas nem sempre é fácil sensibilizar as pessoas para estarem preparadas para um evento que provavelmente e felizmente nunca vai acontecer sequer na vida profissional delas e portanto têm essa dificuldade, mas concordo consigo, há um tema bastante relevante e nós temos vindo a trabalhar nele, felizmente não tivemos essa experiência, mas infelizmente temos vários dos nossos parceiros internacionais que tiveram essa experiência há relativamente pouco tempo. Relativamente ao mesmo tema, de facto nós não temos tido essas experiências e essa falta de experiência, felizmente, não nos tem dado muita preocupação para nós quando desenhamos as cidades, e eu penso que qualquer um está aqui que desenha as cidades, faz desenho urbano e mesmo planeamento ter pensado nessas situações, efetivamente o maior nosso terrorista das cidades continua a ser o carro, o número de mortes que existem e acidentes é por causa do automóvel, das velocidades que são dadas e por isso o colete salva-vidas que eu aplico na minha equipa sempre é desenharmos corredores de infraestruturas que segrega a faixa de automóvel do passeio. Aliás, mais uma vez, se forem em Vila Moura, veem isso claramente, que são floreiras contínuas que têm árvores, de vez em quando têm um deck para se passar e que vão estando a separar o canal do passeio do automóvel sempre que é possível. Nas áreas mais de coexistência, mais pedonais, vai-se colocando às vezes até umas floreiras grandes nas entradas, mas depois temos o problema sempre da segurança, que dizem que de repente têm que entrar os bombeiros, têm que tirar aquilo e é o problema sempre e sempre temos essa questão, então às vezes colocamos um mobiliário urbano mais pesado num canto, mas que seja necessário para, por exemplo, quando são momentos de festa, a noite branca, as festas das terras e das cidades, o São João, Santo António e por aí fora, esses mobiliários urbanos pesados e outros que vêm de caminhão sejam colocados nas entradas para ficar protegidas essas áreas, que já é por esse motivo, não é? É por esses motivos que vemos no estrangeiro, mas felizmente que não temos visto em Portugal, esperemos que não aconteça, mas realmente não tem sido uma preocupação muito importante o facto do terrorismo, não é? É mais o terrorismo enquanto velocidade do automobilista. Só rapidamente, eu acho que, quer dizer, nós não podemos olhar para o vulnerável como o culpado, não é? Não é como aquelas imagens que vemos as criancinhas ir para a escola a pé com coletes, quer dizer, ou dizer, pá, vista-se cheio de cores porque está a andar de bicicleta, eu ando de bicicleta, pá, não visto-se cheio de cores vim, assim como estou aqui. Portanto, é correr o risco, olhar para quem é mais vulnerável e dizer, este é que tem um problema, corre-se esse risco. Eu isso acho que é preciso ter cuidado. Não por ser nada de terrorismo, mas acho que isso é preciso ter cuidado. Não vou agora, quer dizer, também se estuma dizer que medimos o nível de civismo de uma civilização pela altura do lancil, não é? E de facto eu também posso fazer lancil deste tamanho para impedir os carros de subir, mas não parece que seja esta a solução. Pelo contrário, acho que é uma mensagem péssima que se está a passar. Só tenho a dizer, relativamente ao plano de acessibilidade pedonal, eu acho que a pergunta que fez foi mais para a Câmara, portanto não lhe vou responder, mas queria só enfatizar que de facto eu participei indiretamente nesse plano, fui entrevistado, dei algumas ideias na altura ao Mengo Veia que coordenou a equipa, mas enfim, com ele em concreto. E só queria dizer uma coisa, de facto teve duas grandes virtudes esse plano. Foi uma, foi de facto inovador, na altura em que se estava a falar, não é? Que aí sim de facto estávamos a querer falar. E outra coisa, tem uma coisa importante que nós não falámos hoje, que é, eu acho que neste momento sinceramente não é tanto o que é que temos que fazer, que toda a gente sabe. Eu acho que a questão que se está aqui a colocar é como é que se faz e para onde é que se começa. Estas é que são as questões que não me levem a mal todos os participantes e mesmo contra mim falam. Eu acho que não é, não é que não é preciso estarmos a falar o que é que temos que fazer, as pessoas sabem. Temos que largar os passeios, temos que não, a gente sabe. Temos que melhorar a acessibilidade, a caminhabilidade. É old news. A questão aqui que se coloca é como é que se faz. Como é que eu convenço as pessoas que vou alargar o passeio e que ela vai deixar de ter o automóvel. Para não termos as situações que temos como na Avenida de Berna, que tivemos uma ciclovia e deixámos de ter. Ou a tal situação que a Paula referiu em Belém, essa por acaso na realidade sempre foi assim. Toda a gente sempre se acionou em cima do passeio, o que se fez foi oficializar uma coisa que está errada, mas oficializou-se o que existe. Eu cheguei a viver em Belém há 20 anos e já se fazia isso. Portanto, sempre se fez isso naquela zona, não é isso que está em questão. Mas eu acho de facto que nós aqui nestes encontros do urbanismo, ou nos futuros, se me permitem assim um conselho, acho que a discussão é que de facto como. Como é que isso se faz? E por prioridade? Para onde é que se começa? E lembrei-me disso porque estava a referir o plano e esse plano tinha de facto essas questões das prioridades. Para onde é que se começa? Por exemplo? A implementar. A implementar, não é? Por exemplo, temos... Não, mas começar por onde? Se calhar, por exemplo, aquilo tem a ver com a pergunta que o Vasco me colocou. Se calhar as escolas, por exemplo, são fundamentais. Mas eu peço desculpa, mas o plano com prioridades... Não, não, mas é que planos com prioridades temos nós há 30 anos. Interesse é implementar, convencer... Enfim, aqui interesse é convencer as pessoas que são... Por exemplo, há uma coisa que eu dou nas minhas aulas, que é o que se fizeram que fez em Zurique. Em Zurique, há mais de 20 anos, fizeram uma coisa que foi... Eu digo isto, se quiserem adotar e copiar, é para a força. Contaram todos os lugares que haviam, o número de lugares que haviam na cidade. Vamos inventar. 300 mil. E o que disseram foi, ok, a cidade funciona com 300 mil lugares de estacionamento. Hoje, se vocês forem em Zurique, existem 300 mil lugares de estacionamento. Mas não vêm em carros nas ruas. Portanto, o que se fez foi uma substituição da localização nos lugares. E com isto, por exemplo, isto é um exemplo, com 20 anos, que se consegue convencer as pessoas. Porque se eu chegar ali ao bairro das colónias e dizer às pessoas, é pá, o vosso passeio é estreito, que é, vou vestir ao estacionamento da rua, aí podem crer que eu não vou conseguir. Sem alternativa eu não vou conseguir. E, portanto, não falar do automóvel, é o elefante na sala, temos que falar dele. E temos que saber como é que se faz isso, como é que eu convenço as pessoas e por onde é que eu começo. Qual é o bairro prioritário, que é o que nós estamos, de alguma forma, a tentar fazer lá no tal protocolo que eu vos estou a dizer que estamos a tentar, é perceber, olhando para a cidade, por onde é que nós começamos. E isso é importante discutir. Não é tão fácil, não é só uma questão de prioridade. É como é que eu faço isso? Como é que eu convenço os comerciantes? Outro exemplo, toda a gente aqui em Lisboa conhece, do que Dávila. Ah, Jesus, ah, Jesus, que vai ser terrível, não vou ter estacionamento, vou perder clientes, foi um terror, a câmara arrasca, o metro demorou imenso tempo. Hoje o que é que temos? Uma praça-rua super vitalizada. Mas convencer os comerciantes disso. Pronto, mas estou a dizer estes exemplos mais recentes, não é? Portanto, eu acho que é importante nós, de facto, aprendermos, tentarmos aprender o como, como é que se faz as coisas. E eu só queria enfatizar o plano da acessibilidade plenar, que de facto tinha prioridades e como. Desculpem, só para nos focarmos, já ultrapassámos o tempo, mas de qualquer forma, claro que a relação do, em relação à pergunta do plano não era para os oradores, era para a câmara e as perguntas eram para os oradores, mas de qualquer forma o plano, para lhe dizer, efetivamente foi feito há 10 anos atrás, tinha definido prioridades e tinha um programa da ação que era distribuído por os vários serviços da câmara. Aquilo que nós temos feito nos últimos 10 anos, ao nível dos vários serviços, na mobilidade, no urbanismo, através do espaço público, nas nossas unidades de coordenação territorial, nas juntas de freguesia, a implementar o plano. Portanto, a equipa do plano, que é a equipa da divisão, é uma divisão do plano da acessibilidade pedonal, ela existe, não é? Ela foi criada no seguimento do plano e, de facto, está a monitorizar o plano, está a definir o novo programa da ação e aquilo que o David estava a dizer, efetivamente é o como, não é? Pronto, eu não me queria alongar, há 10 anos que andamos a fazer alterações de espaço público, há 10 anos que andamos aqui em reuniões públicas a convencer as pessoas de como é que é, mas o número-chave está ali, que é, a população precisa daquele lugar de estacionamento, pronto. E o elefante branco aqui temos é, nós todos, eu sou peão, sou ciclista e sou automobilista e tenho o meu cartão navegante que utiliza o transporte público. Pronto, temos que conjugar todos estes fatores, pronto, e o espaço público não é elástico em cidades consolidadas, não é? A rua não estica e as fachadas não se afastam umas das outras, elas estão no mesmo sítio e a área canal é a mesma. Portanto, temos que criar aqui formas de implementar a estratégia que queremos ao nível da mobilidade, integrada com o planeamento urbano, o que é que queremos para as nossas cidades, definir eixos e canais onde que efetivamente o nosso transporte público do nosso operador e também onde passa a Carris Metropolitana em algumas das zonas, não tem uma velocidade comercial de 9 km por hora, de 8 km por hora, e algumas vias sim, e como dissemos há pouco, sim, se calhar, e o João referiu em relação a isso, vamos ter que andar 10 minutos para chegar, e se apanhar um autocar rápido. Estamos a trabalhar em conjunto, em cruzar todos estes sistemas, cruzar todas estas redes, e só para descansar, pronto, em relação ao plano, aliás o João, que está aí atrás de si, que na verdade é o assessor relativamente a essa questão, sim, mas a acessibilidade universal, como todos nós sabemos como é que a fazemos, portanto estamos a implementá-la em todos os sítios, pode haver umas soluções diferentes das outras, todos os projetos que são implementados, independentemente de eles serem públicos ou privados, nós obrigamos a que a acessibilidade universal seja garantida para todos, como o João referiu há pouco sim, não é questão, pronto, eu já liderei esse assunto anos atrás e portanto com direito próprio de falar, e não falamos para os deficientes, falamos para todas as pessoas, falamos como sim, eu posso sair daqui, partir uma perna e fico com mobilidade reduzida, eu todos os dias tenho mobilidade reduzida, de facto, tanto com cadeiras, tenho bebés, fiz bebés e portanto afeta-me em todos os sítios, em todo o espaço público, portanto lutamos contra eliminar o mobiliário urbano, postos de sinalização, fizemos um manual de espaço público para que tipificando as formas de atuar na cidade, tipificando a forma de fazer desenho, não é, possamos ir evoluindo, é pronto, é uma solução gradual, mas relativamente ao plano, sim, a equipa não é minha, portanto não é minha no sentido, não está afeta à direção municipal de mobilidade, portanto, efetivamente a acessibilidade é universal e está sob a esfera de outra direção municipal, mas temos estado a trabalhar em conjunto no sentido de poder implementar e no sentido também de programar, de qualquer forma, efetivamente ela é estendida a tudo, não é, estendida aos equipamentos, é estendida às habitações, todos os edifícios públicos, aos transportes públicos, uma coisa que não falámos aqui e que eu não vou, não vou, podia aproveitar a oportunidade, mas de facto já ultrapassámos em 15 minutos o tempo que eu tinha definido para este debate, mas há questões aqui que temos de facto conseguir melhorar, não é, temos que conseguir melhorar que para conseguirmos uma mobilidade intermodal, não é, em que todos nós possamos, de uma forma simples, conseguir aceder a todos os transportes, conseguir aceder a todos os meios de mobilidade que precisamos, conseguirmos sair de uma estação, em duas de manhã estava a vir o caminho para cá e passei na estação ferroviária às oito da manhã de Alcântara Terra. É impressionante a quantidade de pessoas que saem de Alcântara Terra e que não têm passeio, não é, saem, pronto, e vão, e muitos sim, caminham, é ativo, não é, caminham, uns vão para os autocarros, outros distribuem-se para os bairros, outros vêm da linha de Cascais e fazem a correspondência com muita falta de condição em termos de espaço público, em termos de uma estrutura fundamental para a mobilidade, que é a mobilidade podenal e que é a rede podenal, sim, que são os passeios, como a Paula apresentou e, pronto, e tivemos a expandir aqui em Lisboa, na última década, a introduzir os pavimentos confortáveis em harmonia com a calçada artística, pronto, em harmonia com a calçada artística, mas, de facto, permitindo que gradualmente as cidades se adaptem e possamos ter uma forma de as utilizar melhor, não é, e possamos, efetivamente, transformá-las num espaço onde, a Paula não referiu, eu, pronto, confesso, há 10 anos atrás, eu estive a fazer várias apresentações de uma praça em cada bairro e terminava sempre com a mesma frase que a Paula utilizou ali, que é, fazer do espaço público a nossa sala de estar, pronto, estão aqui algumas pessoas, minhas equipas, e é isso, no fundo é isso, é fazer do espaço público a nossa sala de estar. João, por favor. Obrigado. Realizado, politicamente, isto faz toda a diferença, porque depois os técnicos sabem o que é que é para fazer, sabem o que é que têm que executar, e isso foi pensado de raiz, e, portanto, passam-se anos em que há um rumo claro. O plano teve esse papel todo, e em grande medida o papel da equipa do plano, mas também de várias unidades da Câmara, é um papel muito de sensibilização do próprio corpo da Câmara e das Juntas de Freguesia, que ainda há muito para ser feito. Por outro lado, o trabalho não se escutou de forma nenhuma, como nós podemos ver nas nossas ruas, e o que eu queria dizer em resposta direta à sua questão é que o vereador Angelo Pereira tem já dito publicamente várias vezes que o plano, ao fim destes 10 anos, vai ser revisto, portanto, ele vai ser alvo de uma revisão, com uma repriorização das medidas, e também um balanço do que foi feito. Aqui. Um plano serve para ser executado, João. O plano é o princípio e não é o fim, e eu acho que em Portugal nós ainda estamos muito no paradigma que o plano é o objetivo, essa é que é a questão. Porque eu posso ter um plano espetacular, mas se eu não, olha, o Ciclando, o Ciclando é um ótimo exemplo disto, plano espetacular nacional para promoção da atividade. Não tens meios, não tens... E a tua primeira pergunta responde à segunda, não é? Que é, muda a cor política e o plano vai para o lixo e pronto. O plano, sem execução e sem vontade, e sem poder aos técnicos tomarem decisão, enfim, eu não trabalho numa Câmara, mas admito e percebo minimamente como é que são as dinâmicas, não é? Portanto, eu não estou a desvalorizar o plano, trabalho numa Faculdade de Arquitetura, pá, na área do urbanismo, ensinamos a fazer planeamento, tudo mais, não é isso que está em questão, mas é importante perceber, por isso é o que eu estava a dizer, é o como, porque o plano é o quê? O plano está lá o quê? Com indicações. Não, está o como, mas sem a parte disso que... Ou seja, quando eu digo o como, é como é que eu consigo garantir que o que eu estou a dizer que vai acontecer, acontece, e que não vem alguém a seguir e revê. Ah, não sei que não. Força. Conseguir-se andar os 30 minutos e, de facto, cruzar com freguesias que estão envelhecidas, eu, por exemplo, posso lhe ver na questão do Cusávila, para ir depois para baixo para a Estefânia, é buraco sim, buraco não, com raiz. Mas, portanto, com as freguesias, monitorizando, cruzando com o envelhecimento, com os 30 minutos e os passos que se têm que andar, eu acho que isso estava lá, quer dizer, isso não está, monitoriza-se e põe-se transparente, porque há uma divisão a funcionar. Quando se quer saber como é que está o plano pedonal, ninguém sabe dentro da Câmara nem nas freguesias. Mas, eu fui de outra Câmara, mas respondo um pouco ao seu ciclo, é, de facto, termos esta responsabilidade civil e, de facto, quando herdamos um trabalho, monitorizá-lo, vê-lo onde é que ele está ultrapassado e, acima de tudo, responder às necessidades, que é, por exemplo, o envelhecimento da cidade, não é? Porque eu vejo andar, pessoalmente, a Estefânia, vai toda a gente olhar para o chão e não vai por causa de raízes, por exemplo. Agora, se calhar, com as freguesias, trabalhar-se-ia no ponto de vista de prioridade. Eu peço desculpa, mas não percebo como é que esse trabalho, ao fim de 10 anos, não se consegue saber, e eu estou a falar porque eu já fui deputada e não conseguia saber como é que estava o plano, por exemplo. Muito obrigado, doutora Teresa Craveira. Com certeza. Não, eu não fiz o plano da Ciudad de Lisboa, mas é só uma questão do ponto de vista conceptual. Um plano é um processo. É um processo, não é um fim, como diz. É um processo. E um plano tem as prioridades. Tem que ter as prioridades. No momento de fecho do plano, tem as prioridades todas, catalogadas ao longo do tempo e com os valores financeiros inclusivamente. Agora, a questão... Tem que haver um compromisso de execução. Pronto, tem que haver um compromisso de execução. Mas um plano tem lá isso. A questão é aquilo que as colegas estão a dizer, o que as pessoas estão aqui a dizer, que é, dentro da própria Câmara, não haver a capacidade de informar o que é que se vai sendo executado permanentemente em si, que isso faz-se muito fácil, mas até pinta-se com cores. Está feito, está feito, está feito. Ok? Nós sabemos disso. É essa a questão, porque um plano tem as prioridades, mas não deixa de, eu peço desculpa, não deixa de ter que se fazer a revisão permanentemente, ou porque temporalmente tem que se fazer a revisão, ou porque muda uma cor política, obviamente pode ter que fazer a revisão. Eu não concordo nada com essa questão de dizer que o plano tem que ser igual para sempre. Não. O plano tem um guião, tecnicamente está perfeitamente esclarecido qual é a opção naquela administração. Quando vem outra, a administração consegue saber, mesmo politicamente diferente, que o plano tem aquele guião. Se houver um ou outro apontamento, que se queira, normalmente até tem a ver com uma estratégia de prioridade, porque por vezes basta vir, vai haver um hotel novo ou uma zona residencial maior ou uma universidade para um sítio, se calhar aquele passa a ser prioritário e fazer ali os passeios, ou porque vai a uma residência sénior vir para um sítio. Portanto, politicamente, pode haver a necessidade de rever o plano sem que se contudo estar a mudar de ideologia. Ok? Mas é o plano de acessibilidade, mas ele é estratégico, porque o plano de acessibilidade de Lisboa... A parte deles não são nada estratégico. Pronto, mas eu leio... O plano dizem que a gente fica agarrado nos próximos 20 anos e é curioso, o plano estratégico tem um problema. Mas isso é... O plano estratégico tem um problema, que é, exige responsabilidade e tomada de decisões. Sim. O plano diretor principal não exige nenhuma tomada de decisões e responsabilidades. O plano está lá escrito, eu faço e depois dou a resposta. É o que está no plano. O plano estratégico exige um conhecimento e uma prática muito superior e não foi por acaso que, de repente, o plano estratégico foi louvado em toda a Europa pela qualidade que tinha. Desapareceu. Onde é que está o plano estratégico dos outros? Pois não sei. Pois? Ninguém sabe? Pois é. Desapareceu. Porquê? Porque era preciso tomar decisões em cima daquilo. Eu peço desculpa. Nós podemos... Não, não. Fez tudo bem. Eu... Há três anos que há dois terem deitado fora o plano estratégico. Eu percebo, eu percebo, eu percebo. Eu queria só focar... Temos aqui o Jorge que queria falar. E é mais aqui um esclarecimento ali ao professor David Val, que é assim, a ciclovia da Avenida de Berna não foi retirada, ela foi pensada e melhorada porque lá está, não oferecia a segurança necessária para os utilizadores. Eu falo e estou a falar daquilo que sei e que sinto todos os dias. Primeiro, e pegando aqui no tal plano executado e não sei o quê, lá está, não quer dizer que tenha que durar para sempre, pode ser melhorado. E ali nós sentimos necessidade de melhorar a ciclovia da Avenida de Berna porque ela, aliás, e o professor sabe que aquilo era uma ciclovia pop-up, a ciclovia pop-up era uma ciclovia experimental, não deu resultado, não dava resultado, era perigosíssima. Eu não punha lá os meus filhos a ciclovia... Agora não passa porque está em modo provisório. Quando ela estiver feita definitiva, pode passar à vontade porque vai passar em modo de segurança. Só aqui mais uma questão, e falando aqui com a engenheira Palatelos, eu por acaso sou vogal de uma freguesia privilegiada. Eu tenho qualquer forma de me deslocar para qualquer parte da freguesia. É um privilégio que nós temos dentro desta freguesia e muito bem, e era bom que todas as freguesias da cidade de Lisboa estivessem igual. Mas temos muita gente que trabalha na nossa freguesia. Um exemplo, se vier aqui ao fim de semana à Avenida 5 de Outubro, a Avenida 5 de Outubro está deserta. Portanto, só aqui já demonstra as pessoas que vêm do exterior, das periferias da área metropolitana de Lisboa, para o centro da cidade. É assim, há aqui uma situação, e aqui para quem faz estes planeamentos, e já foi falado até com o Sr. Presidente Carlos Moedas, que é os parques dissuasores para melhorar os transportes para o centro de Lisboa e diminuir os automóveis no centro de Lisboa, porque isso também acresce bastante o transporte particular para dentro da cidade, porque não tem forma de vir, por exemplo, de Odivelas, ou de Azambuja, ou de Vila Franca, para Lisboa, e tem que trazer o seu carro, a sua viatura própria para a cidade de Lisboa. Está bom? Obrigado. Jorge, obrigado. Por favor, mais duas intervenções e fechamos, por favor. Olá, muito boa noite, e peço desculpa o alientado realmente da hora e esta questão. O meu nome é Elsa Saraiva, estou responsável na área das acessibilidades da Câmara Municipal de Cascais, e estou também no Executivo da União de Fregueses de Carcavelos-Paredes. Uma das minhas grandes mentoras, a Engenheira Paula Teles, ela referiu-me muito bem, num workshop que tivemos lá em cima, em Guimarães, penso eu, eu apelou para que os políticos fossem politécnicos. Isso ficou-me num registro, e portanto, o apelo que eu faço aqui é que cada vez mais técnicos se juntem a estas causas, independentemente da facção política que sejam, mas juntem-se, porque nós podemos fazer a diferença. Eu acredito nisso, eu pelo menos todos os dias dou o meu melhor em benefício sempre de beneficiar a população. Portanto, olha, lanço este apelo, pode ser que seja por aí que as coisas comecem a concretizar. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos, eu pensei que não ia falar, mas não consigo desistir, depois das últimas intervenções, o do debate foi interessantíssimo. Parabéns por todas as apresentações. Trabalho nesta área na Câmara de Lisboa como técnico e com todo o projeto há cerca de 30 anos, espaço público, espaço verdes, agora trabalho com o Pedro Diniz, mas não resisto a intervir. Foram focados aqui dois aspectos que eu acho, na minha perspectiva, é o problema. Pela apresentação da Paula Teles, conduzi uma equipa, várias equipas, que tinham essa preocupação há 30 anos logo. Há radialmente no país todo uma preocupação que tem a ver com a qualificação com o espaço público, com as questões de alterações climáticas, mas por vezes ela não é bem conduzida, porque estas temáticas no nosso país são objeto de modas e de formas de intervir pontuais e anacrónicas. Queria deixar aqui um desafio com as perguntas que vou colocar e que comece por si. Gostei imenso de três quartos da sua apresentação, que revela todo o manancial de preocupações da intervenção. Em relação à gênese de todo este processo que hoje em dia temos de qualificação das cidades e apresentou aquelas imagens de regredir muito bem o espaço público, nós não podemos trabalhar quanto ao totemóvel, porque no nosso país a tendência de passarmos do 8 para o dia aves. Isto depois tem a ver com a pergunta que vou fazer ao David Val. Mas no seu caso, a preocupação que eu fiquei premente e que me recordo foi quando fez aquele zoom em relação à área que trabalhou num bairro em Braga, em que eu acho que a área de mobilidade está toda muito bem trabalhada. não tem arvoreto, não foi possivelmente, não havia espaço canal para o colocar. A pergunta que eu lhe quero fazer é, se não acha que trabalhar numa cidade como Braga, apesar de ser um bairro periférico, se não devia ter procurado mais a paleta dos materiais e trabalhar mais para criar identidade na intervenção. Porque normalmente nós trabalhamos o desenho, nós estamos a atender, e a experiência que tem de vida é que nós estamos a repetir módulos que achamos corretos nas cidades todas que visitámos, logo nosso processo cultural urbano de desenho, e quando nós vamos desenhar, quando vamos conduzir equipas, temos a tendência de normalizar. Eu acho que tem que haver aqui, agora, um cuidado, um efeito ao contrário. Em relação ao David Val, gostei imenso da sua apresentação, vou procurá-la, pergunta que lhe faço, porque tive alguma dificuldade, mas provavelmente é porque não tenho um hábito tão analítico, se tivesse agora conduzir uma equipa para me promover, e eu estive envolvido com esse processo, cidades 15 minutos, do seu trabalho, do vosso trabalho, quais são os três ou quatro parâmetros que maior influenciariam, primeiro, a nível urbanístico, segundo, em desenho de espaço público. Ó João Vieira, a pergunta que eu faria era, porque fiquei muito preocupado com a frase do que disse, e que revela, como eu queria acabar a intervenção, que é quando disse assim, o metro agora está em franca expansão, está a amplição de rede, e a rede está no centro da cidade, aliás, trabalhamos já com o Pedro num espaço público, essa área, que é a linha circular, logo vai fechar circulações e vai mudar, digamos, a distribuição, a apetência e a competência da distribuição de transporte em Lisboa. Quando diz, vamos ter que alterar a nossa linha, até por uma questão de mercado, eu acho que a sua frase sintetiza toda a intervenção, que é, os senhores que estão todos nessa mesa, não têm trabalhado conjuntamente, e a resposta foi este senhor que a deu, é o plano estratégico. Nós temos que trabalhar articuladamente, por forma que todo o nosso conhecimento, vetorizado, perspectivado, discutido publicamente, seja, depois, objeto de um plano de intervenção. É por isso que todas as intervenções que fizemos, com muito custo em Lisboa, João XXI, a Duque d'Ávila, que falou, o Arco Cego, quase que apanhámos pancada, quando as fizemos, e é um processo que é pontual e deixou de ser sistémico. Dou parabéns à cidade do Porto, que se forem à Baixa do Porto, a intervenção é em mancha de óleo, e não se percebe onde é que começou uma intervenção e onde é que ela acabou. Porquê? Porque é um desenho, como o Pedro tentou fazer, como no Alto Espaço Público, ter regras e vetores de desenho, por forma que o desenho seja sistémico. Não é cada intervenção, vamos lá discutir com a população qual é o lanceio que usamos, se é o de 20 ou 40. Não. São dados municipais que o nosso país já trabalhou assim, há algumas décadas. Logo, temos que ir buscar o melhor que o nosso urbanismo tem, que o nosso processo cultural português, que os materiais e a paleta das cidades que nós temos, para evitar importar o desenho, importamos conhecimento, não importa em desenho, por favor. Porque nós estamos, na minha opinião, depois de grande discussão e 30 décadas de trabalho nesta área, há processos, claro, de desqualificação no trabalho de mudar-se de espaço público. Desculpem-se, me alonguei. Muito bem. Começamos pela Paula. Eu deduzo da sua intervenção, por favor, que o tal um terço que não gostou da minha apresentação foi da paleta dos materiais. Foi. É que isso é importante para a minha avaliação. Eu acho que isto tem que... Não, não. Eu concordo com o que está a dizer, aliás, quando vejo aquele filme... Isto tem praga também. Sim, e concordo, embora os arquitetos da minha equipa e da Câmara Municipal tomaram aquela decisão por vários motivos. Primeiro, porque do ponto de vista do manual interno da Câmara Municipal, as áreas que foram intervencionadas, que estavam todas a terra batida, a terra batida, aquilo era muito mau, acredito. Tem que estar agora... As soluções que deram é a pavê, está a ver? E eu não gosto nada da pavê. Detesto. Aliás, eu ando nos botões... Eu não sou arquiteta, mas eu gosto muito da arquitetura. Pronto. Mas gosto muito da arquitetura. E tenho pena daquela intervenção, por exemplo, ser amarelo, mas foi uma decisão interna da Câmara Municipal. Estão a fazer porque dizem que assim os bairros não ficam tão cinzentos, porque o Norte é todo cinzento, que a cidade é toda cinzenta, é tudo granito, e então andam a pôr um bocado já a tendência espanhola. Acredito que estamos no Norte com muitas tendências espanholas, o que não é muito interessante do ponto de vista dos materiais, mas foi um bocadinho aquilo. Portanto, tem a ver com um bocadinho dessas questões. Depois também o preço, o valor. São metros quadrados e metros quadrados. São áreas enormes, enormes, e hoje tem que ser tudo barato. E depois é esse o problema. Tenho pena de não ter ali as questões do verde, mas efetivamente há muitas áreas que estão a verde, houve jardins que foram feitos, só que aquele vídeo foi feito pela Câmara Municipal e, infelizmente, quando são as câmaras só, sem pedir apoio técnico, só pensam na estrada e nos passeios e não pegam nessas áreas. Eu até disse, há caldeiras e há zonas de áreas verdes que estão a ser tomadas pelos privados, que isso foi distribuído em participação pública e estão a colocar as suas mini hortas no próprio... e está a ser tudo trabalhado. E o filme não demonstra isso. A aliação mostra sinalética e trânsito e passadeiras. É pena. Estou a ver que um dia tenho que gastar eu próprio dinheiro para fazer o filme, como deve ser, mas não deixo de resolver esse problema da paleta. Concordo consigo. Vou pedir só que sejamos muito sintéticos, o João, e depois, para finalizar, o David. Primeiro o João, por favor. Sim, sobre o tema da nossa articulação da nossa rede com a rede do Metro, foi isso que entendi que era a sua questão. Pronto. De facto, o que eu estava aqui a tentar contextualizar é que a Carris fez uma grande revisão da sua rede em 2005, 2006. A cidade evoluiu muito e este é o momento de fazer uma nova revisão, não só por esse processo já ser relativamente antigo, mas também pelo facto do Metro estar agora a expandir, digamos assim, no nosso coração. Ou seja, não é tanto uma questão de concorrência, é mais, apesar disto, nós estamos continuamente a rever a nossa rede. Ou seja, há uma coisa que é o processo contínuo de adaptação da oferta, por exemplo, a expansão a Odivelas, naturalmente implicou com um canal importante da nossa rede. Mas esta alteração que o Metro está a fazer, não só com a linha circular, mas também com a expansão Alcântara, afeta mesmo o coração da nossa operação. E, portanto, é um fator adicional para a nossa rede. Portanto, eu diria que, e sendo muito sintético, como pediu o moderador, aqui a questão é mais o Metro vem-nos dar o timing, mas a necessidade de fazer um replanamento da nossa rede já existia por via, de facto, da cidade se ter transformado muito ao longo dos últimos 20 anos. David? Ok, então, também sinteticamente, eu acho que deve começar pelas escolas e pelos terminais de transporte público. São as duas coisas essenciais, não é? Relativamente ao que é que se deve fazer, eu acho que há duas coisas importantes que estão para fazer. Uma é pensar em zona em vez de ser em linha. O que é que quer dizer com isto? Se nós não conseguimos resolver o problema do estacionamento olhando para uma rua, temos que olhar para um bairro e ter intervenções integradas das várias ruas desse bairro, para que não se resolvam problemas de estacionamento com ciclovias e use-se as ciclovias para depois passar para trás, etc. Estava-lhe a dar o exemplo, foi só um exemplo. No Funchal, eu também tive de trabalhar para a assessoria, ao vereador da Câmara do Funchal, fez-se uma ciclovia de vários quilómetros na Estrada Marginal, para quem conhece, é a rua principal dos hotéis, onde há pessoas a andar todos os dias, a Câmara, portanto, foi o único período da altura do Funchal em que a Câmara não foi PSD, e vale o que vale, se fosse o PS era a mesma coisa, não estou a crer, mas enfim, foi de outra cor, mudou-se, a primeira coisa que eles voltou a ser PSD, a primeira coisa que fizeram foi destruíram completamente, foram centenas de milhares de euros que foram para o listo. E é por isso que eu estava a dizer há um bocado, não fui bem interpretado, com a estrada do plano, porque eu acho que é preciso, é compromisso e vontade, isso é que é a questão. Eu desculpem. É certo, por isso que eu estava, certo. Desculpem, sem entrar em, Jorge, eu peço desculpa, Jorge, eu peço desculpa, mas não entrei em diálogo. Pronto, sem entrando em diálogo, muito obrigado por terem vindo, agradeço muito aos oradores e espero que tenha sido uma boa experiência para todos. Obrigado. 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 Obrigado.